e já tô é no mixer quanto nego ainda bate-papo conversa pergunta entra faz mixer de 10 e uma garrafa de rum cara esse aplicativo do mixer mudou a gente não consigo mais me achar nele e aí o meu canal não é aqui cara meu canal aí tu clica no meu canal exibir streaming ah é aqui ó yo 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 tá alto né eu posso baixar um pouquinho a can assim ó ae agora sim e eu vou lá no facebook aguarde um momento enquanto configuramos o português como figurão português porque vocês perderam o português em algum lugar e aí eu procuro aí ele abre a página aqui em baixo Caraca, é agora que eu não sei escrever Sea of Chiefs Oh, jumento Qual jogo que eu tô jogando aí? Sea of Chiefs Aqui Mixer Ponto Não, não pode Mixer SGT Opa Tic, tic, tic Para de jogar, vocês enrolam demais Para não confitar, dividimos o público Bom, galera Vamos nós Ó, negócio é o seguinte Chegou aqui, saiu logo, ó Você já pega logo as paradas aqui É o que você vai usar enquanto você Ah, tu nasce muito longe da praia Sei lá, Neto, já se estabaca logo Eu tava com uma grana, mas eu não sei quanto de grana eu tô Que coisa Andava E aí E aí E aí Eu quero saber por que esse maluco está aqui Me mandando voltar para o barco Se eu comecei a jogar agora Cadê a Marinha da Parada? Cadê a Marinha? Cadê a Marinha? Cadê a Marinha? Cadê a Marinha? Vamos lá. Arroi! Arroi, coisa, arroi! Coisa esquisita, né? Então, vamos lá. Olha, molezinha, gente! Calma, pra baixo. Aí! Meu barco tá... Tem que ir pra oeste. Só isso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Solta aqui a vela, já ajusta a vela agora para o vento, cadê a vela para o vento? Boa, tu for, tu já solta, corre para cá, e ó, bolezinha Ta... Vamos lá. 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 , Vamos lá. 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 A gente pega a esquerda novamente aí, a gente contorna ela aí, que daí a gente vai ficar bem reto na ilha que a gente tem que ir lá. Tá. Dá uma subida no mastro, já entendi o caminho. Dá uma subida no mastro, vê se você acha algum navio. Tranquilo. Baú de navio sempre é jogo. Tá olhando aqui, né. A ilha é a próxima lá na frente e vamos ver aqui se eu acho alguma coisa. Aqui, aqui, não tô vendo nada não. Deixa eu ver pro outro lado aqui. É próximo da gente e não tem nada, sergente. Então bora. Tem lá do outro lado aí. É caminho contrário, mas é longe mesmo. Lá do outro lado. Depois dá pra passar lá. Aquela ilha ali na esquerda ali, ó. Tá vendo aqui? Peraí, o que que tem? A ilhota pequenininha? Não, aquela ilha ali na esquerda que a gente tem que ir. Não, não, lá, ó. Logo lá na frente, lá, ó. Aparecendo um monte lá. Aparecendo esse sorriso. Esse sorriso desdentado maluco aí? É, sim, sim. Ah, eu tô apontado pra ela, pô. Eu vejo, eu tô olhando pra frente do navio o tempo todo. Tô olhando pra frente do navio. Sim, sim. Faz assim. Sobe no mastro, rapidola, e vê se dá pra entrar aí. Entrar onde? Entrar aqui. Nessas pedras? É. Acho que aqui, acho que aqui não. Esse aqui não aparece no mapa, é só pedra mesmo. Mas eu vou dar uma olhada aqui. Caralho, caralho, caralho. Caralho, 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 caralho. E eu caí lá de cima. Caralho, me distraí. Me distraí, me distraí. Já, já arrebentou. Diminuiu um pouco a vela. Não, eu vou consertar ela. Só vou diminuir um pouco a vela pra gente conseguir manobrar ela aí. Na boa, mas essa aqui não era a nossa ilha? Ah, não, a nossa ilha é aquela lá, né? É aquela lá. É aquela lá, é aquela lá. Deixa que eu conserto aqui, pode? Tá tranquilo. Pode ir. Só um furo ou dois? Dica aqui embaixo. Aqui é um mais, mas eu, nossa, se não lagar eu conserto. Eu vou consertar aqui tranquilo. Ah, dá pra me descer rapidinho. Não, nem tem necessidade já. Já consertei já. Furado. Ó, já foi, nem deu tempo. Tem furor ainda. Vamos ver. É, eu tô procurando aqui. Pra trás da mesa, vê lá. Não, atrás da mesa não tá. Aqui também não tá, aqui não tem nada. É, não tem não. Acho que entrou do mar mesmo ali aquela hora depois. Não tem, ó. Tranquilo. Fica de olho, isso não vai encher. Já entrou direto no Netflix. É, essa ilha aí é que ela tem uma passagem por baixo. Tá meia vela? Tá, né? Tá. E caralho! Olha, o que que é isso? Nossa, tinha alguma coisa embaixo aqui, velho. Tinha um barco. Atiraram na gente de canhão. É, agora que eu fui ver também. Deixa eu consertar aqui, Cerdão. Pera aí. Nossa, a gente tá com um baú aqui ainda. Pela, já. Deixa eu tirar essa água daqui. Tenta, tenta desviar deles aí que eu vou... É o que eu tô fazendo, tô em evasivo. Tô em manobras evasivas. Deixa eu botar... Deixa eu botar canhão no... Bala no canhão aqui. Como é que era o papo de... Chegar com o nível, né? Ai, caraca. Não, tranquilo, tranquilo. Eu... Eu conserto aqui embaixo. Vai jogar âncora? Nossa, só que o lag tá bonito. Vai jogar âncora. Quer jogar âncora? Sai um pouco em lado aí. Joga, joga, joga. Vou botar. Joguei. A gente não tem nada. Joga âncora aí. Vamos consertar aqui. Isso. E vamos atrás dos caras. Não, a gente tem um baú aqui. Vamos atrás dos caras. Vamos... Vamos tocar essa água daqui. A gente tem que matar os caras, pô. Fecha lá. Fecha lá. Deixa eu consertar o navio, senão... Senão a gente vai afundar o navio aqui. Abriu um buraco aqui atrás. Beleza. Nossa, eu me esqueci que tinha água dentro do barril, em vez de tirar. Dentro do barril, não. Dentro do bar... Do... Nossa senhora. Deixa eu tirar. Dentro... Tem sim. Então, a parada é a seguinte. Vai encarar os caras, vai fazer o quê? Os caras estão aqui, velho. Cara, alguém ativou na gente. Eu acho que estão os caras da ilha aí. Aí é os esqueletos. É os esqueletos dando tiro de ganhão? Que é da ilha, os esqueletos. Aham, eles vão. Então, vamos embora. Só que... Só que tem que ver se é, né? Se não é os caras contornando a ilha. E aí, bonitão. Agora só é o seguinte. Pera aí, pera aí, o bonito. Vamos junto, né? Pera aí. Não, não. Só cuida aí. Só cuida os bichos aqui na frente. Não, não atira, não. Não atira, não. Encerrei o tiro. Não, não atira. Um chama, o outro bate. Beleza. Quando for assim, um corre e desvia. Tu quer subir por aqui ou tu quer subir pelo mato? Vamos ver o que está aqui. Pera aí, deixa eu ver o que está escrito aqui, certinho. Vê aí, vê aí. Ó, aí agora já abriu, ó. Ó, abriu outra frase, ó. Então, pera aí. Os escavadores do oeste. Do oeste. Dez passos. Descavadores do oeste. Tá, a sepultura está no alto do oeste. Ui, sua recompensa é para ser encontrada. Dez passos ao sul do oeste. É, dá a sepultura. E no break the ground. Ah, legal. Mas está no alto, né? Pelo que ele falou. É, a gente tem que achar primeiro a sepultura dos escavadores. Então, vamos achar primeiro ela. No alto é aqui para cima, é isso? Sim, sim, eu estou achando. Sim, sim, estou indo aí. Tu está comigo. Achando a sepultura deles aí, dez passos. Estou aí. A sepultura deles, dez passos. E depois tem que ver o que quer dizer o break the ground. Sei lá. Sei lá. Tem uma seta aqui apontando para a direita. Aqui, aí tem uma... Eu acho que é aí, ó. Eu acho que é aí, ó. Nossa, está dando um lag. Ah, isso eu já... Eu até já acredito. O Chris entrou, o Chris está jogando. Bem no alto, aonde? Onde é que é? Ele está no Netflix. Mais alto é aqui, ó. Deixa eu ver o que tem mais para o alto aqui. A gente termina a missão aí e depois a gente manda um convite para ele. Não, não, não. Ele está na Netflix. Não, não, não. Ele está nem jogando. Opa, 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 opa. Cara, é aí? Ou é esqueleto? É esqueleto. Estou indo aí, estou indo aí. O problema, meu irmão, que eles são esqueletos. Eu sou He-Man. Ah, caiu todos eles. Aqui, ó. Aqui sobe mais, ó. Olha aqui, ó, Sargento. Onde é que você está? Dá para subir mais nessa pedra aqui. Acho que é um lugar alto. É, pelo lado, é pelo lado. É, por aí, vai. Pelo lado, é pelo lado. Não vai ter uma sepultura aqui em cima, pelo menos. Acho que dá para ver, dá para dar uma olhada bem do alto, onde... Caraca, peraí. Pultura. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ler a parada de novo. É, tem que achar a sepultura deles. Está no mais alto. É no alto do oeste. Do oeste. Do oeste. Tem que achar, pegar a bússola, né? Tem que ver a bússola. Tem que ver a bússola. Vou pegar a bússola aqui. É, é mais fácil. O oeste aqui. Mais alto do oeste é aqui, velho. O oeste é para cá, né, bicho? Ou é aqui, ou é lá naquelas pedras lá da... Não, mas o mais alto do oeste é onde é que a gente está. Não, o oeste é lá, onde está o nosso barco, está vendo? Sim, sim. Mais alto do oeste pode ser aquelas pedras que estão logo aí na tua frente. É, reto aqui, né? Lá. Ou lá, ou mais embaixo. É, vamos embora, vamos embora. Mas acho que deve ser lá no mais alto. Vamos lá. Achar a gente, acho. Vamos lá. É, isso é aquelas pedras lá. Só tomar cuidado para não cair aqui, porque está vagando. Bora. Está me seguindo aí? Estou, estou. Mais ou menos, eu estou vendo o mato mais cheiro. É, aqui, a chama. A chama aqui, aqui mesmo. Onde você está aqui? Agora eu te perdi. Ah, eu te achei, eu te achei. Aqui, aqui. Já te achei, já te achei. Aqui está a sepultura. Deles aqui, aí. Dez passos para o sudoeste. Não, sudeste. Dez passos para o sudeste. Deixa eu ver. Dez passos para o sudeste. Cadê a bússola? Sudeste. Está aqui. Está aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É bem aqui. É, tenta acabar aí para ver se é aí, às vezes. É? Não? É na primeira acha, né? É por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver se der. O negócio é o tal dos dez passos, porra. O negócio é o tal dos dez passos. É que, tu tem que ir. Os passos é bom tu ficar olhando mesmo para a sombra do personagem. É, eu olhar você e andar. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, tá. Eu vou começar de novo, porque eu já tinha dado mais de... Tá, vamos lá. Foi. Vai. Vai, começa. Pera aí que... Mas pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Começa no meio. Começa no meio das sepulturas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. É aí, é onde eu tava, porra. Tenta ver só o lugar mesmo que ficou. Vamos aqui, aqui. Vamos cavando aqui, um lado. Tem que aparecer. Deixa eu tentar de novo aqui. Tá me largando bastante. Deixa eu ver um negócio aqui. Ó, caveira, caveira. Tá onde? Tá onde? Aqui. Tá onde? É uma só. É. Deixa eu ler o mapa. Deixa eu ler a parada do... Ah, e break the ground. E cave, né? Dez passos pra um... Tem peixes. ...e quebrar o chão. Tem peixes. Break the ground. Aqui nasceu a... Aqui atrás. Nossa. Deu. Vou tentar de novo aqui. Dez passos. Vamos aí. É, sudeste. É sudeste ou sudoeste? É sudeste ou sudoeste? Sudeste. É, sudeste, não é? É, sudeste, não é? É, sudeste, é sudeste. É. É, se é. Deixa eu ver aqui, peraí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E é aqui. É aí ou aqui, é nessa área. É aí ou aqui. É, é por aqui. Deixa eu dar uma cavada aqui. É. Antes eu conseguia ver o... Eu não conseguia mais ver os pés do personagem. Aquela hora eu conseguia ver o pé do personagem, tá? Pra contar as cartinhas. Achei! 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 Achei sim! Eu vou pegar. Bora. Deixa eu aparecer pra mim pegar. Nossa, você viu que abriu mais dois mapas? Vi. Essa missão aqui abriu mais dois mapas. Beleza. Mano, vai aparecer o X pra mim pegar? Não vai aparecer o X pra mim pegar? Ué, apareceu pra mim já. Pra mim não. Pra mim não. Ué. Olha aqui, ó. Não tá... Olha aqui, tá na minha mão. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamo embora, vamo embora, vamo. Vaza, vá pro barco. Vambora. Tá aqui, ó. O barco tá pra cá, dois. Pra onde tu tá indo? O barco tá pra cá, dois. Não, não. Tá aqui, ó. Tá aqui o barco, ó. Ah, tu já tá descendo. Tá, vai, vai. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce que eu te entro pro barco também. Faz o teu caminho, eu faço o meu e tá tudo bem. Ah, tu já tá aí na frente. Nossa, mano, tu corre, hein, neguinho. Nossa, mano, tu corre, hein. Olha aqui, eu despenquei do negócio ali. Entendi. Só esse negócio de ter que clicar pra subir na escada que tá me enchendo o saco. Às vezes, às vezes, dá um bugzinho e o personagem não sobe. Claro, é beta, né? Tem isso também, mas... Podia tirar esse x depois na versão final, né? O personagem subir direto. Meia vela. Tá meia vela, tá. Beleza, tá. Deixa eu achar outra ilha aqui. Tem mais coisa, velho. Tem mais coisa? Tem mais dois mapas nessa missão. Ah, vai dar merda. Ixi, pera aí. Já tô aqui embaixo, eu vou consertar aqui. Calma aí. Vai virando aí tranquilo que eu conserto aqui embaixo. Não, não, tá, tá. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô indo pra mar aberto. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tô indo pra mar aberto. Tá tranquilo. Só põe a vela meio, meio máximo. Já, já tá, já tá. Pra ver onde é que é a ilha realmente. Já tá, pera aí. Verifica se não tem nenhum outro buraco. Porra. Eu adoro esse jogo. Essa escada, bicho. Ela não podia ser uma de cada lado. É, a escada fica... E aí o problema é que o jogo dá uma lagada e tu sobe do nada pra... Ainda tá fazendo água, né? É, mas eu acho que agora tá bom. Agora eu acho que é do mar, não tá fazendo. Ah, tá aqui, o buraco tá aqui. Show aí. Eu não tô olhando os buracos aqui na mesa. O buraco aí em cima. É que o problema é que o personagem tá se movendo sozinho por causa do lag. E daí, tipo, o personagem não consigo focar nos negócios. Aqui. Nossa. Só diz uma coisa pra amiguinho. O que é que a gente vai fazer agora? Aqui atrás é essa ilha aqui, ó. Jogando aqui, é. Primeiramente. Aqui. 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 Cheio, Devil's Ridge. E a ilha do demônio lá, rapaz. Sim, mas qual é o mapa agora? Ah, tu tá em outra missão já? Não, não, é a mesma, mas não é... Ah, essa mostra a ilha, entendeu? Ela tá a leste. Leste. Vou pegar pra direita aí. Como assim? Ah, tá, já abriram dois mapas, né? Sim, sim, sim. Essa tem três baús. Sim. Tá pra onde? A leste. Leste? Vou pegar pra direita. É leste. Então, bora. É, a verdade é... É, pega a leste primeiro e depois a... Sudeste daí. Vou descer um pouquinho mais. Tu não quer... Tu não quer trocar já o baú? A gente tá pertinho aqui. Dá pra... Achar agora? Agora não dá pra esse player. A gente pega ali e depois vai lá. Que tem o... Posto aqui perto. Ah, tem a Plunder. Vamos botar aí já, então. Para aí, vamos nessa Plunder. Outro post aí. A Plunder é a da frente? Não, é a da lateral aqui que a gente passou. É, a gente já passou por ela, né? Faz a volta nessa... Ah, vamos embora, vamos embora então. Faz a volta nessa pedra aí. Tu quer voltar? Tá, tá bom então. Tá, a gente volta então. Não, não, vamos então. Vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar, é mais seguro. É, tranquilo. Eu já sei onde tá a ilha. São dois baús, né? Que a gente tem? Uhum. Sim. Então vamos voltar. Com certeza. Com certeza. Ó, atiro de canhão. Onde? Então localiza. Atrás de nós aqui. Atrás de nós aqui. Nossa, é barco? É. Então a gente escolheu muito bem, hein? Foi tirando nele. Prepara para jogar o ferro assim que a gente chegar. Ele tá longe? Não, tá do nosso lado aqui, hein? Vou pegar a Sniper aqui, ver se eu acerto alguém. Não, Marcão, Marcão. Deixa eu botar a vaga a âncora. Pegou. Ixi. Vaga a âncora? Dá para pagar? Peraí, peraí. Solta. Solta, pega um baú e vaza. Pega o baú e vaza. Cuide aí, fica chefe. Larga o barco. Esquece o barco, pega o baú. Beleza. Bora. Pega o outro baú aí e vambora. Nossa, olha o lag. Vamos, 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 vamos. Mergulha, mergulha. Vai mergulhado até a ponta. Sobe no deck? Não, não, não. É lá no meio, lá naquele... Sobe aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá me vendo aqui? Já te vi, já te vi. Embaixo, é no meio da... Não, onde é tudo bem. Onde é eu sei. Tá, entreguei o meu já. Tô na área. Tá, agora a gente vai lá e mata esses filhos da mãe. Não temos nada a perder. Que isso? Tem alguém me batendo. Caramba, tuas costas aí. Ah, Marcão, como é que eu tava, Marcão? Eu tava correndo lá pro outro lado já. Nossa, o cara vai me matar. Mas não adianta, eu vendi. Nossa. Eu vendi, eles perderam. Ah, pelo menos isso. Pelo menos isso. Tinha até ficado na espada, velho. Ainda com lag. Nossa, senhora. Eu já tava correndo lá pro barco lá, velho. Desculpa aí. Não, pô. Tudo bem, mas pô. Nessas horas, a gente já viu que ninguém já começou a marcar a ilha, entendeu? Olha teu espírito ali. Bora. Eles vão começar a marcar as marcas. Não abriu ainda, não. É, é aquele velho papo do jogador covarde. Eles vão marcar a ilha. Quando você vier entregar, eles te atacam. Cara, é triste, mas é verdade. É gameplay, né? É. Nós e nós não levaram nada. É, de nós não pegaram. A gente trocou. Deixa eu ver como é que tá o barco. Tá fazendo água. Ah, mano. Fala sério. Pode ser otário, meu irmão. O cara tava aqui dentro, porra. Você matou de novo? Não. Ele não matou nada. Porque ele tava crente que tinha tesouro no barco. Então ele veio atras... Ele veio marcar o barco. Quando eu nasci, ele tava aqui. Aí eu pensei que era você. Por isso que eu nem vim combate pro cara. Mas ele tá aí ainda? Morreu. Ele tá carregando ainda. Preciso de você aqui, Marcon. O barco tá afundando. Ah, tá carregando aqui ainda. Acho que... O barco afundou. Agora espera pra aparecer a sereia, hein. Não, pior que eu morri. Eu afundei com o barco. Ah, é que você fica dentro do barco e morre mesmo. Ah, caraca, mano. Porra, não sei nadar. Comecei a sair do barco nadando. Não, mas é que você morre porque... Não, não. O jogo pirou. Os caras afundaram o barco. O jogo pirou. Os caras... É como se os caras tivessem afundado o barco, entendeu? Ah, você tá aqui do meu lado, ó. Você tá aqui comigo? Macha... Ah, tem que achar a sereia agora. Não, eu vou lá naquele barco lá, ó. Tá parado. Vem comigo, vem comigo. Vou ferrar a vida de quem tá naquele barco. Bora, nadando. Afunda aí, mergulha aí. Tá mergulhando. Mergulhei já. O problema é que mergulhando a gente não vê o barco, né? Ah, tá ali. Tá na minha frente. Ó, tô com a espada na mão. Caraca, perdi o barco. Tá vendo, cuidado? Que tubarão, hein, tá vendo? Olha aí as costas, nossa. Ó que dois. Nada. Três tubarão, sargento. Nada pra praia, nada pra praia. Não dá, não. Aí, eu fui pra praia. Joguei um. Me ajuda mais. Aí. Morri. Morreu? É, tinha três, não tinha o que fazer. É, eu cheguei na praia. Já. Não, mas não dá, velho. Ele sabe em cima de mim. Um eu acertei, eu acho. É, eu cheguei a matar um. Mas os dois me mataram. Como é que tá aí? Me dá a tua posição. Se tu vai nascer, não vai nascer. Tá nascendo aqui. Ah, o cara me acertou. Me matou. É, um tiro só. Mas onde é que tava o cara? No barco deles. Putz, eu vou nascer bem aí. Tenta entrar no barco, matar o cara na espada e ver se eles têm alguma coisa. É, o cara tá lá, né? Nossa, o cara tá aqui na minha frente, vai estirar em mim. Vou trocar pro rifle, vamos ver se eu acerto ele. Não, não, troca pra rifle. Tenta matar na... Tenta invadir o barco. Já tô voltando. Acertei, acertei ele. Acertei ele. Deixa eu pegar de novo. Ah, o tubarão. Nossa, mano. Tu tá na água ativando no cara? Mas não dá pra chegar lá, o osso tá mirando em mim. Mas é que eu falo, vai direto, vai direto pro barco. Mais dois tiros de rifle e ia morrer. Era só dar mais um. Mas só que o problema foi que o tubarão ganhou isso. Mais um, vou dar respawn e vamos pegar esse cara. Ah, tá. Ah, o desgraçado. Tera de chegar, pera, pera. O desgraçado. Ah, caraca, é o tubarão. Morri. Tem dois tubarões. É. Da porra. É, tem que ir pra ilha, pegar o que tá na ilha. Mas, antes, esperar o outro pinco. No barco, o cara vai pegar a gente antes de chegar. Ele tem mais um tubarão. Tu quer ir pro barco? Tu já nasceu? Não. Engarão. Cadê você? O problema é que tem um na direita. Eu tô nascendo aqui ainda. Pra respawn. Pega o barco. O problema é que tem um na direita ainda. Tu nasce em cima do... Ah, nasce na peça do tubarão. Aqui o cara tirando. Vou pegar o barco. Eu vou correr pra ilha. Eu vou pegar o cara da ilha aqui, velho. Então, mas... Ah, tá. Eu vou ter que matar o tubarão. Calma aí. Não, não. Esquece tubarão. Só nada. Não esquece de mim. Só nada. É mais jogo. Tenta fugir. Vai, vai. Eu vou tentar puxar o barco. O cara aqui. Eu não tô aí, Marcão. Só tô vendo a tela branca. Não, o cara tá aqui comigo, ó. Ó, vou... Tô indo pro barco. Ah, achei na sua barca. Eu não sei onde ele tá. Eu não sei nem se eu tô perto de você. Nossa, dois tiros e o cara não morreu. Mas tu acertou? Cara, eu tô muito longe de você. Matei, matei. Matei o cara. Só que o outro tá me mirando de sniper aqui. Ai. Nossa, precisando de ajuda aqui, você entra. Ah, eu tô longe. Eu tô vindo pro barco. Eu tô longe. Eu tô longe. Eu tô vindo pro barco. Ah, eu não vou pro barco. Eu não tenho vida. Se eu for barco, eu morro. Vou fazer a volta na ilha. Não, o barco nosso barco. Ah, tá. Você foi pro nosso barco. Eu puxei o nosso barco. Eu puxei o nosso barco. Eu vou ver se eu pego aquele cara lá dentro do barco, ó. Tu vai... Tu morreu? Tu vai... Tu morreu? Não, matei o cara. Só que tem que matar o outro que tá indo no barco. O outro já deu a respawn lá, entendeu? Ele acertou aqui, ó. Eu acho que eu vou sair em cima deles. É, eles tão vindo aqui em mim parar de atirar. Eu vou tentar a manobra suicida com o nosso barco. Aqui o cara, ó. O problema é que eu não vejo nada, Marco. Só vejo onda. Sai esperando o cara aqui, ó. A vela cheia, cara, tu perde muito da visão. Ah, agora ele me matou. Mas foi bom ali o... Também não tirou com a mão as espadadas. Não, não dá respawn de novo. Se der... Ó, eu tô em Plunder Valley. Se der, nasce no barco. Uhum. O cara tava em terra? Os dois estão. Eu tenho que pegar a sereia. O problema é que o barco deles agora tá perto da sereia, né, naquela vez, pessoal. É, engraçado, o barco deles não tá aqui, eu não tô vendo. É, mas então... Eu tô dando a volta, peraí, que eu tô dando a volta na ilha. É uma ilha, né? É, ela pode estar do outro lado, eu tenho que achar eles. Tem um na ilha que eu tava trocando o tiro com ele ali, ele me matou. E tinha um outro que tava de sniper no barco, só que ele parou de atirar. Eu acho que ele foi pra ilha também. O barco deve estar sozinho, hein. É, eu saí no barco aí com o tiro. Você tá no barco? Ó. Aham. Carrega o canhão, carrega o canhão. Deixa eu usar a luneta pra ver se eu enxergo esses carros. Não, mas não é essa ilha aqui, Sargão. Não é Plunder Valley? Não é essa ilha que a gente tava. Não. Não é essa ilha aqui. O barco deu respawn em outro lugar. Não, eu sei, mas eu naveguei pra cá. Não, mas não é ela, não. Ela era menor, ela tinha uma parte assim de pedergulho, mas não era essa aqui, não. Então, peraí, peraí, peraí. Verifica a missão aí, que eu puxei a álcool. Eu puxei a... É, eu vou ver onde é que é a missão agora. Eu marquim aqui já, eu acho. Deixa eu ver. Aqui já tá marcado. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ué, sumiu do mapa? Ué, sumiu do mapa. Onde é que tá a missão aqui? É a... Tu tava indo pra gotinha? É. Deixa eu ver. Ela era aqui na direita aqui, ó. Deixa eu achar. Aqui, achei. Tá aqui, ó. É, Davis Ridge. Marca. E afasta. Deixa eu atender o telefone aqui, peraí. Vai lá. Eu tenho que continuar a manobra e depois descer pra sudeste. Tá limpo, vai lá. Fazer uma coisa. Já vem isso, gente. Eu vou no banheiro rápido, hein? Tu consegue... Tranquilo. Tá na direção aí, né? Só pegar mais... Vamos no banheiro rapidão, tá ali. Ah lá. Tá na direção aí, né? 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 Vamos lá. 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 Sai do mapa, Mplay. Sai do mapa. Vamos lá. 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 Tchau. 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 Sargento, ainda? Alô? Rapaz, o que que tu fez? Tu ficou preso no mapa. Eu não pude me orientar que tu tava agarrado no mapa. Me play, faz isso não. Cara, eu tive que dar comida pro cachorro que ele tá me jantando o saco. Ah, tudo bem. Não trava no mapa. Tu travou no mapa, eu não podia ir em lugar nenhum. Só pra saber... É só alguém aí, cara. Eu quero saber onde a gente tá, onde tá a ilha, porra. Ali do lado. Aqui, ó. Peraí, me perdi. Mais pra baixo, mais pra baixo. Ali. Tem que ir pra esquerda. Tá. Uhum. Ele vem em direção a... É, era bom... Soltar. Nordeste. É, em direção nordeste ali. Aqui. Em direção ao sol. Eu ganhei uma comenda ainda a pouco. Hum. Do que? É. Como assim comenda? Como assim comenda? Ah, tá. Não sei o que que é. Isso é tipo... Um ative mesmo. É, deve ser alguma coisa que você... Tem no jogo e tal. Ficou muito tempo navegando. É, antes deu. Sim, sim. Antes deu ali também. Deixa eu dar uma olhada no... Ó. Aproveita ver o nome da ilha. Aproveita ver o nome da ilha. Essa é... Aqui a gente vai... É, Devil's Ridge. Tá. Devil's Ridge. A gente tem que... A próxima ilha a gente tem que contornar ela pela direita aí. A próxima que tá na nossa frente que é a Chief's Raven. Essa aqui a gente tá indo em direção a ela. A gente vai contornar ela pela direita. Aí depois vai ser mais aberto. Aí depois é só subir até a ilha lá pela... Ali pelo... Nordeste ali. O problema é que eu passei numa ilha... E quando eu tava passando na ilha os malucos atiraram de canhão. Sim. Atiraram da ilha... Aquela ilha que tem os... Que tem os fortes. Fortes. Ah, sim, sim. Eles atiram mesmo. Aí os caras atiraram da... A próxima a gente contornar as torres. Aí eu tive que fazer umas manobras pra fugir. Eu não... Manobras. Essa é a ilha que a gente tava. Essa é a ilha que a gente tava. Essa é a ilha que a gente tava. É. Mas tem que contornar ela pela direita aí. Já. Tô passando pela direita da ilha. Beleza. E agora? Aí... Aí depois vai seguindo o leste aí. Até... Depois a gente pega a... É, vai seguindo o leste aí. Tem o mais... O leste vai ser o mais resto possível, né? Tô indo pelo leste. Que aí a gente vai... Passa... Passa essa ilha, passa... Que aí a outra ainda tá um pouco longe. Caraca, não tem... Um navio naufragado. Um navio naufragado. É. Tô vendo isso também. Faz a leitura aí, ó. Faz a leitura aí. Pode seguir... Seguir agora... Agora noroeste. Noroeste não. Nordeste. Noroeste não. Nordeste. Pegar nordeste. Isso. Aí. Mais ou menos. Não precisa ser bem nordeste. Um pouco... Ah, mas indo nessa direção a gente vai... Tem uma ilha aqui na minha frente. Não, não é essa aí não. Depois tem que pegar um pouquinho mais pra leste. Mais pra leste do que... Do que... Noroeste mesmo, assim. É, mas agora eu vou pegar noroeste, senão a gente bate. Não, noroeste não. Ah, tá. Tá. Depois a gente pega porque era a era nordeste, não o noroeste. Tem pedra aí na frente. Aqui, ó. Tem um barco ali, ó. Tá vendo ali? Na frente ali. Não, tá batendo demais, eu não tô vendo. Ah, vi, vi. Ali, ó. A esquerda aqui, ó. Tô vendo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Diminui a vela pra mim. Vou botar em meia. Vou botar meia vela aqui. Meio máximo, isso. Vamos. Será que pra lançar a âncora chega mais perto ali? É, eu vou manobrar pra chegar em cima. Tensão. Tensão. Pera aí. Foi já. Agora já era. Ué, porque travou. Não, 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 não. Travou por aqui. Agora foi. Solta, solta, solta. Aí, moleque. Então, solta aí. Vamos ver se a gente acha o baú aqui. Dá uma olhadinha. Porra. Tá mais pra frente, ó. A hora que tu vai, tu vai deitar, tu vai entrar, o barco vira. Vai entrar, o barco vira. Aqui não. Não, jogo. Ô, jogo. Pra bar... Ah, essa visão invertida, é? É. Tem que ir. Saco. Porque o barco tá virado, né? De ponta cabeça. Não, é que eu não consigo entrar na escada. Ah, agora eu entrei. Aqui cê pode vir pra respirar, ó. Aqui nessa parte aqui, ó. Sim, sim. Mas eu já sei onde tá. Porque senão você... Eu já vou pegar o baú. Opa, passei por ele. Opa, passei por ele. Ah, não. Isso aqui é... Tá bom? Isso aqui. É bola de caão. Não, acho que ele não tá aí embaixo, não. Bola de caão. Aqui. Nessa parte aqui. Vamos ver. Às vezes ele tá perto de um... De alguma coisa. A gente não consegue ver. Vamos ver aqui nessa parte aqui. Não. Não é. Deixa eu... Aqui na parte de cima eu tô olhando, mas não... A outra vez eu vou passar umas duas, três vezes na frente do baú e não... Não vi que eu ia gravar. Respirado aqui. Ó, cê tá ouvindo tiro? Tô, ó. Ó. Tá achando navio, ó. Ah, mas não tem nada no navio. Vamos procurar o baú aqui. Deixa os cara atirar. Não tem nada no navio mesmo. Deixa eu dar mais uma olhada na parte de baixo, mas se eu já tinha olhado lá e não tinha nada. Ah, aqui não tem nada. Nada. Mas tem que ter. Não. Tu viu em cima? Em cima. Ah, a parte de cima eu não vi. Dá uma olhada lá pra ver se tá lá. Tô dando mais uma olhada aqui embaixo. Mas... É, aqui não tá não. Cara, tem um tubarão aqui. Nada. Tubarão. Toma cuidado pra esses cara não descer aqui também, né? Esses cara viu que a gente tá perto do... Perto do naufrágio aí e eles sabem que a gente tá pegando coisa aí. É estranho porque aqui não tem nada. Pô, aí. Você tá dentro do barco. O barco tá de lado, mas você não consegue ir pra janela. Ô, tristeza. É que aqui acho não dá pra subir não. Não, tô no chave. Não tem água aí por quê? Ah, tá fora da água. Nossa. Não, não sai daqui. Não sai daqui. Não tem balão nenhum aqui, velho. Ih, olha o navio lá tirando em nós aqui. Ah, não. Não é em nós não. Já afundaram o nosso navio, eu acho. Eles estão atirando em outro navio lá. Ó. Como é que tu sabe que eles afundaram o nosso navio? Vem, tubarão. Por que ele não tá aqui? Tubarão, hein. Vai pro navio. Vai pro navio. Ah, o tubarão veio na minha direção. Nossa, dois cheiros aí não matou. Tá, matou na escada. Ó, eles estão vindo aí. Mergulha, vai pra sereia. Mergulha, vai pra sereia. Eles vão pegar nós aqui. Tu quer ir pro barco? Não, não. Ali é quatro nego naquele barco. Ali não tem como matar não. Como é que é quatro nego? Por que não tem a... A gente enfrenta os cara de... Não importa, de grupo. Eu já me enfrentei sozinho já. Não tem servidor fechado ainda. É o beta e é todo mundo junto. Entendeu? Sim, tu foi pro teu barco. Tu foi pro teu barco. Pro nosso barco. Sim, sim. Sim, fui pro barco. Ah, pro nosso barco. Não dá pra enfrentar os quatro caras. Ah, sacanagem isso, porra. Nossa senhora, eu já... Sacanagem isso. É. Tanto que diz ali que é super difícil quando tu joga sozinho, porque tem que ser só pra experimento no jogo. Porque tu enfrenta os cara com... Aí os cara tem trocentos canhão. Quatro de posição. É. E o barco deles é maior, tem... Acho que tem o quê? É seis canhões de cada lado que tem aquele barco? Quatro, eu acho. Aí se tu deixar... Quatro? Não, mas mesmo assim, quatro de cada lado. Tu deixa todos eles... Ah... Deixa todos eles carregados ali. Olha que quantos tiros tu tem. Com quatro caras. Chegando ao mesmo tempo. Sim, cadê o nosso barco? Ah, cala lá. Tu vai pro barco já? Já foi pro barco? Vamos, vamos. Vamos lá pegar... Pegar aquele tesouro lá naquela ilha, ó. A gente tá tentando faz um tempo já. É, a gente não consegue chegar na ilha, né? É. Vamos direto pra ilha agora que a gente parou naquele negócio. Vamos parar nada. Vamos guiar essa galera. Sim. É, eu não parei no telefone, né? Não queria falar nada, né? Mas... Sei lá, entende? Já acertou a vela? Deixa eu ver onde é que a gente tá agora. Já acertou a vela? Não, não. Só acertou onde é que a gente tá primeiro. Tá. Eu tô soltando vela. Beleza. Botando vento. Me guiar pelos mapas. Ó, Neville's Ridge. E agora a gente tá longe. Nossa. Mais longe. Bom, a gente tem que pegar leste agora. Leste. Leste. E... Reto no leste. Pra passar por todos eles. Pra onde? Pra onde? Leste. Leste. Beleza. Vou curvar aqui. Uhum. Tá tranquilo de curvar. Curvar. Quer que ela diminua a vela aí? Não, não. Não. Tá. Beleza. Deixa assim. Bora, Leste. 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 Passar a vela aqui no vento. Deu. Cadê aqui? É isso aí. É isso aí. Seguindo... Pra seguir o Leste reto aí, a gente... Leste reto. Ou quase. É, vambora. É. Mas lá, depois a gente... Vai ter uma ilha na nossa frente, a esquerda, eu acho, mas não é ela não. Tem ainda bem na frente, mas a gente deve passar... Pelo movimento do barco. Vai ter essa pedra. Dá pra passar ela... Tu prefere passar ela de que lado? Passa pela... Passa pela direita essa pedra aí. Que a gente segue reto não. É só uma pedra na ilha não. Uhum. Ah, já tirei dela. Beleza. Conseguindo o Leste aí. Marcon. Vai lá pra casa do caralho, vai. Oi? Vai pra casa do caralho. Ué, por quê? Porque na casa do caralho você vê o resto. Você vê o mundo afora. Ah, céba. Lá em cima você vê tudo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá em cima pra ver o que que... Mira numa ilha. Vê se você... Vê se aparece o nome da ilha. Vê se aparece o nome da ilha. Vê se aparece o nome da ilha. Não aparece não. Pelo menos agora não. Talvez na versão final apareça. Não aparece não. Tá. Tem um barco lá que não tem nada. Tão seguindo aí que a gente chegar. Vindo ao Leste aí. Qual é o nome da ilha que a gente tem que ir? É... Devil's... Devil's Rage. Ah, tá. Tem pra frente. Falta muito? A gente vai passar... Falta. Falta. A gente vai passar por Multinary Rock. E daí dê a próxima daí. A gente vai passar a próxima agora Multinary Rock depois dela. Hoje saiu o resultado do... Do... Do Enem, é? O resultado, as notas, sei lá. Oi? Cara, saiu alguma coisa hoje de vestibular aqui nessa terra. Caraca, passou o dia inteiro. Mesmo fazendo festa. A gente vai passar o dia inteiro. É, mas é... Aquele Enem... Eu fiz... O Enem eu fiz uma vez só. E... Olha, tem um barco ali. Marcão, foi lá? Não. Não, vamos direto pra ilha. Não, vamos direto pra ilha. A ilha tem três... Não, esse que... É... Esse foi o que a gente foi antes ali e não tinha nada dentro aí. Sim. Capaz de chegar outro navio e ainda não... Vamos um reto na ilha lá. Os canhões estão prontos? Os canhões estão prontos? Os canhões estão prontos? Acho que não. Deixa eu ver. Nossa... Se não largar, eu consigo chegar no canhão. Não. Não. Vou carregar aqui. Beleza. Só confere aí. Mas acho que a gente tá na direção certa. Isso. Isso. É a próxima Aiden. Aquela ali do... Que é inclinada? É não. Eu acho que é ela sim. Deixa eu conferir no... A luneta? Acho que é. É ela. Uhum. Essa não. Então, eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui. Vou botar meia vela já. Aí. Não, não. Não põe meia vela não. Põe meia vela não. Deixa aí. Deixa aí. O... 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 O Marco não foi nessa ilha que a gente tava? Não. Acho que não. Acho que sim, cara. É aquela ilha que tem a pedra lá no alto. Não, ela é parecida, mas não é. A outra é maior. Ela tem... Essa a gente não fez não. O lance de deixar... Deixar vela... É caso... Atirem na gente. A gente tem velocidade. Sim. Essa tem três baús aí. Uhum. Aí. Eu vi. Olha, 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 olha. Eu já olhei, já olhei. Ai, caraca. Tem uma pedra bem no... Agora deixa. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa eu tirar a âmpora então que eu laguei. Deixa eu tirar a âmpora aqui. Agora joga a âmpora. Vamos aí que agora eu tirei, ó. Tá. Joguei. Vamos consertar os... Consertar o barco. O problema. Ai, ai, ai. Escadinha. Essa escadinha fica dentro disso. É o problema. Pelo amor de Deus. Não, mas vacilo meu também que eu... Oi? Espera um pouco da água aqui que a gente vai... É. É. Ah, toca dentro do barco. Nossa, eu toquei... Consegui tocar água dentro do barco. Que lago. Vê se não tá... Não tá vazando atrás da mesa. Não, não tá, não tá. Não tá? Não tá? Vamos ver. É, já secou. Bora pra ilha. Tranquilo. Vamos pegar um mapinha aqui e ver. Deixa eu ver qual é o formato da ilha pra gente se achar bem certinho do alto do mastro aqui, ó. Vamos ver qual é o lado que a gente tá e tal. A gente já sabe mais ou menos se localizar. Onde é que estão os baús. Tá. A gente tá no pico... A gente tá na bolota. A gente tá na bolota. Não, no giro da bolota. Não, no giro da bolota. Não é lá em cima. No giro da bolota. É lá em cima. É lá em cima. Lá na pontinha. Lá no D. Tá vendo lá o D2 lá? Sim, sim. D2. E são tiros de canhão? Então... Não. D2. Então vamos embora. Continuar então. Eita. Comido umas pedras aqui. Não, qual é a ideia? Tu vai sozinho, nós vamos em grupo. Não, vamos juntos aqui. Vamos contornando até aquele lá no... Até o D5 lá. Vamos lá pegar o primeiro lá naquele D5. Que é o mais fácil. Que tá lá na beira. Lá na ponta. Bora? Tá. Você tá aqui comigo? Tô. Tô atrás de você. Aqui é a água da cachoeira ali. Que tá vendo ali? A gente tem que continuar. Tem que fazer o contorno na ilha lá. Achei que lá é navio. Lá. Tá vendo lá? Navio lá. Eita aqui no... É navio. E a do... E a 4... Tem que tomar cuidado aqui, mano. Tá vendo lá, saindo? Não, eu não vi. Aonde? Eita aqui, ó. Vi, vi. Tem a luz. Eita aqui, ó. Eu vi, vi. Eu vi, tem luz. Tomar cuidado. Agora vamos ver... Onde é que a gente tá localizado, que agora... Tem que ser bem na ponta aqui, ó. Essa aqui é a rabietinha, ó. A gente tá bem na rabietinha ali. Tem que continuar. Que é bem pra direita. É por aqui. É aí na frente. É aí na frente, ó. Nesse pedaço aí. Na entrada desse... Uhum. Achei já. Nossa! Vai. Como é que a gente faz agora? Tu quer levar esse baú... Não, vamos pegar o outro. Vamos pegar o próximo. Tá. Tá, vambora. Vai, segue. Guia porque eu não tenho mais como ver. Tá, vamos continuar aqui, ó. Pela beira aqui, ó. Tem outro aqui. Já pega esse da beira aqui. A gente leva os dois. Depois a gente pega o que tá lá em cima. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu ver se não é aqui. Não, não é aqui não. Errei. Errei. Ó, tá tendo treta lá dos caras. Mais pra frente, hein. Ah! Cuidou! Os esqueletos aí. Vários. Nossa, esse aqui é forte, velho. Cuidado aí, Marcão. As costas. É, eu vi, mas... Eram dois te atacando. Uhum. Acho que é aqui. Será que tá aqui? Peguei o meu baú de novo. Errou. Peguei o meu baú de novo. Vamos ver. Errou. Fez bem na ponta. Logo depois a gente tava aqui. É assim, então. Vamos ver. Vou acabar aqui até achar. É. 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 O que a gente achou o outro foi aqui assim, não foi? Foi mais pra trás. Mais pra trás. É que foi lá, ó. Tá. Foi lá que a gente achou. Então, aqui tá o outro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. aqui. Tá. Aqui é o oceano que é. Então, passa essa ondinha aqui. Pra cá. É logo nessas pedras aqui, ó. Essas pedras aqui, ó. Bem aqui, ó. É reto aqui. Tem que ser aqui. Uá. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Ok, beto ai! Foi que o que? Tiro? Não, foi alguém que atirou na gente. Não, foi alguém que atirou na gente. Da onde? Boa pergunta. Coina assim. Isso que é esse baú. mas foi um tiro de sniper. Estão na ilha. Baú tá bem por aqui, ó. Estão na ilha, estão na ilha. Dá cuidado aí nas costas, hein. Não, a baú tá aqui nessas pedras aqui. Só pode ser aqui, porque... Tá marcando aqui no mapa aquelas pedras ali, só se tá bem na beira aqui, mas eu tô preocupado com esse cara aqui, tirou em nós aqui. Ele deve estar no alto. Quer voltar no barco? Ó, tamo chegando no nosso barco lá. Tá vendo lá? Na frente, ó o navio. Ele viu o nosso barco ali. Eu quero achar outra coisa pra gente vazar daqui. Cara, se a gente pegar o baú e não tiver barco, não vai adiantar nada. Ah, mas aí a sereia aparece. A sereia não transporta, gente? Acho que sim. Não transporta com o baú, será? Tá, tá, tá. Vai, vai, vai. Não consigo não transportar com o baú. Deixa eu ver o negócio aqui. Eu acho que é por aqui, ó. É só ser nas pés da frente, ó. Não, não. 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 Peraí. Peraí. Não, para fora não, mané. É por aqui, ó. É por aqui, ó. É, tem que ser por aqui mesmo. Deixa eu dar uma cavada aqui. Vou ver exatamente onde ele tá mostrando. Ele tá mostrando aqui, ó. Ih, Mimpley, nós passamos, foi muito desse troço. Eu acho que não, Sérgio. É sim, olha no teu mapa, olha no teu mapa. Olha no teu mapa. No teu mapa não tem essa pedra aí na água? Não, no meu mapa o que tá marcando, aqui, ó, é no... A gente tá falando do 4F ali, né? É o... ele tá. 4F. É, eu não posso olhar toda hora. É aqui, ó. É mais ou menos por aí, ó. Aqui é a entrada do negócio, ó. Ó, aqui mostra... Não, não, não. Aqui, ó, tá vendo ali, ó. Aqui onde é que eu tô parado é no 5E. 5E é a entrada que sai lá pra cima, ó. Então, 5... Ó, a gente tá parado no 5E, que é a subida aí, ó. Olha aí. Ah, tá. Aqui é o 5E. Então, a gente tem que continuar aqui. É no segundo monte de pedra. Aqui tem... Aqui é o primeiro, aqui, ó. Aqui, esse aqui. Esse aqui é o primeiro. O monte de pedra, ó. Sim, o monte de pedra, ó. O segundo pode ser, você tá aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Que saiu a caveira. Ah, espada, meu filho. As espadas, filho. Não chama atenção. Nice. O bicho defende. Cava aí. Essa aqui é a primeira ainda, sergenta. Aqui é a primeira ainda, sergenta. Porque eu já acabei, já. Não, cara. A primeira é ali, ó. Primeira é aqui. Não, aqui é a entrada. Primeira é aqui. A segunda é aqui. É por aqui, essa porra. Mais fácil, acho que ver por cima aqui, sergenta. Deixa eu subir aqui em cima e dar uma olhada. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. aqui ó é aqui nesse aqui ó sargento olha lá por cima aqui é exatamente para ver você é mais para cá achei 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 eu vi eu já tinha cavado e eu já tinha cavado bem nesse lugar aqui o nosso barco lá para trás né vai meter o pé para o barco a gente tem mais um ali né não é melhor a gente vai pegar o outro não vamos deixar os baús sozinhos lá para pegar vão pegar os três já e deixar deixar o um deles meio escondido aí depois a gente pega só ele um reto no outro subir aqui em cima tá bom tô indo tá vai é que tá outra deixa eu ver exatamente onde é que tá tem que entrar aqui a esquerda que é o primeiro primeira entrada na segunda entrada na segunda e mais cadê o baú segundo entrada tá aqui segunda segunda entrada é bifurcada é para cima para cima agora deixa eu reparar nessa arvorezinha para ver exatamente é no final lá vai ter vai fechar aqui a modificação de pedra que não vai dar para passar aí vai ser lá vou deixar esse outro bom embaixo da árvore vou lá pegar o outro a modificação de pedra deve ser eu deixo ele muito longe aqui é assim não mas é caraca de cara beleza vai o bicho não tava em cima mas em cima do baú mesmo sim sim não problema é que dá o leg daí o nosso barco nosso barco foi pro cacete né e pois é a gente vai ter que entrar na água e chamar a sereia tá mas olha só pera aí não mas o barco tá o barco devia tá ali o barco ele tá bem na direita ali ele tá bem na direita aí peraí 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 e não dá para subir aqui e o pelo menos não dá para subir com baú na mão né não dá para subir com baú na mão né a o barco tá lá deixa eu largar tá lá tá lá não não peraí é peraí 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 eu largo o meu aqui e subo correndo cadê você tô aqui embaixo já e aonde tu deixou tá ali já sei onde tá não não desce me play porque é para fazer isso que eu fiz agora eu vou levar o baú ali ali aonde eu tô indo para o barco já não volta aqui rapaz volte aqui deixa de ser apressado era para você marcar onde eu deixei o baú entendeu aonde eu deixei o baú entendeu mas o outro tá marcado aí na árvore ali aqui deixa que ele abraço aí depois pega lá aí aí seu amigo Eduardo seu amigo Eduardo tá com um bando de caveira correndo atrás dele agora viu se tivesse descido não tava com as caveiras atrás eu acho deixa as caveiras eu vou levar esse aqui lá no barco depois eu vou pegar o outro eu achei eu vi onde é que tá até o baú aqui já vi tá aqui perto no em cima na eu botei numa pedra vai esse aqui lá eu botei numa pedra sim eu vi ele tem alguém mirando em mim ou é você tá correndo para o barco não não sou eu não sim sim tô correndo para o barco é você você que brilha mano brilha não tiro foi o que dei e o baú brilha a luz bate nele e você brilha e é bom para os cara ver de longe foda né beleza tem três quatro caveiras aqui na praia tu viu segura a onda aí segura a onda mas ali eu mato serão com elas aí eu vou fazer o seguinte não não vou não vou não porque aqui não dá para fazer vai lá vai indo porque eu já tô indo também assim que eu fizer uma parada nossa nossa bicho e foi dentro da água não cara dentro é que o leg quem é que tá me travando tudo não consigo nem mirar vou ter que ir que mirar e me play usa espada e me play é mais rápido nossa quem é que tá me ligando de novo aqui nessa merda não atende não atende que não é hora de atender telefone e o bicho não morre na espada filha da mãe e aí a cai dentro da água sai daí velho vem cá bicho 3 caveiras só o cara tá apanhando das caveiras a me matou e matou acredito é doido não tô falando sério eu não acredito que você morreu pra caveira o negócio fica dando leg se defende o personagem vai lá pro outro lado tem um cara aqui comigo pizza 8d tem um cara com a gente ele tá perto e morreu perto da gente tá parado aqui comigo eu não lembro onde eu botei minha pedra a minha o meu baú aí eu lembrei onde é que eu passei por aí e aí e aí o 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 Tá, dentro do barco, beleza Eu lembro que eu tava descendo E aí eu subi numa pedra E parei Tá aqui na frente Eu vou subir aí já Toma cuidado que um cara nasceu comigo Ele tava perto da gente Ele nasceu comigo Tu sabe onde eu tá, vai buscar Tu sabe onde é que eu larguei o outro? O outro eu já peguei e desci com ele Era pra fazer isso Andar um pouquinho, botar, recuar Fazer o recorreco E você viu o meu, pega Não, mas você tirou Por que você tirou da árvore lá o coisa? Cara, era isso que eu tava falando Não, então levaram Não, não levaram Não, eu peguei o outro Caraca Ah, tá aqui o outro Pegou? Pegou Peguei Vamos embora Era pra fazer um recorreco Entendeu? Vai um pedaço Volta Troca de baú Eu tô correndo atrás de você Bem atrás Bem atrás Quando for assim, tu anda de zero a cinquenta Larga o baú Volta no zero Pega o outro Leva pra cem Aí tu volta até cinquenta Pega o baú de cinquenta Leva pra cem de cinquenta E aí tu fica Alternando o baú Sim Aí o único problema Disso é que esses caras Tão cuidando Ele sabe onde é que tá Os dois baús Ah, mas aí Aí tu vai pra porradaria Aí Tá, aqui já era tudo Vamos embora Vamos levar esse baú lá Onde é que é o posto mais perto Deixa eu dar uma olhada aqui Só tem um hall de posto Não é? Ou tem dois? Não, não, não Tem vários Tem uns quatro, cinco Depende do Tem mapa diferente Quando tu nasce Mais perto Ai, 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 ai Merda Eu falei que era Ai, ai, ai Ainda bem que eu to aqui embaixo Eu tô consertando aqui recolhi bem a vela tá tranquilo de consertar tá e já todos eles tem nome de outpost aham vou ver o mais perto, acho que é o plunder na esquerda tem não, tem um lá atrás de nós tem um anciente aqui é, vamo nesse ai anciente is pure outpost beleza legal que o barco ta fazendo curva sozinho só velar, só velar o curso porque eu subi correndo vai pegando tua esquerda eu tenho certeza mas só deixa eu ver certinho onde é que é beleza é, na verdade é a direita errei vai pegando pra direita agora eu volto, voltar pra direita é fácil ele ta ele ta no norte deve ser quase a nossa frente agora é reto ai seria meio que nordeste é nordeste mas não bem nordeste mas é nordeste eu tenho uma ilha na minha frente é ela? deve ser, deve ser deixa eu dar uma olhada aqui com a do mapa hummm não, mas ela não ta tão perto assim no mapa tava, era pertinho não ta certo, essa ai mesmo essa ai mesmo essa ai na frente? hum hum essa ai deixa eu subir ai deixa eu subir ai sobe sobe e vê se não tem barco perto ó subi no mastro aqui mesmo é ó exatamente no mastro subia lá no mastro no deck é posição de trabalho é só tomar cuidado tem umas pedras ai na frente ali eu não vejo tem um mastro e um timão na minha frente tem um barco mas muito longe da esquerda que ta pegando fogo eu acho que ta tomando tiro hummm não, aqui ta limpo aqui ó é, eles a pra não ter ninguém do outro lado da ilha né é, o problema eu vou dar uma olhada pra ver se não tem ninguém caminhando na ilha né se tiver alguém ali só esperando que seria muita sacanagem cara a gente, a gente vai desce, 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 desce descendo vamos, vamos, vamos agar a âncora pode ser? solta, 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 solta ferro nossa mesmo assim bateu bateu e eu caí fora do barco sim sim bateu bateu no banco de areia no banco de areia em baixo mas, da pra consertar foi só um buraco é tu ja secou nossa mano to levando um to levando um cadê você? ainda ta fazendo água ainda ta fazendo água ué em cima, em cima não não aqui em cima não tem buraco nenhum não parou ó deve ter sido lag isso ai vou pegar outro vou pegar outro aqui nossa minha internet ta muito ruim Ta um lag ó eu fui ta com lag ai também É, deu um lag na hora que o barco bateu, eu fui instibir na escada e saí correndo. Nossa, agora é que tá lagando muito certo. Na floresta aqui. Tem sim. Já vendi. Tô voltando pra pegar o próximo. Tô vendendo aqui também. Eu acho que vendi. Fica aí, fica aí, fica aí. Me dá cobertura. Fica na praia. Sim, eu tô aqui na parte da praia aqui. Mas fica perto da barraqueta. É, pro cara não me matar pelas costas. Sim, eu tô do lado aqui da barraqueta. Não, se tiver, se o cara tiver aqui, ele já tinha vindo aqui. Porque eu fiquei de costas sozinho. Se eu tivesse aqui, ele já tinha me pegado. É, mas ele pode estar esperando eu chegar com o tesouro. Tinha mais algum? Não, né? Olha a areia. É, agora eu vou pegar a arma. É, eu tô com 726 agora. A arma eu peguei. A arma é boa pra caramba, velho. Um tiro dela. Só que tem que mirar, né? Com esse lag tá complicado pra mirar. Deixa eu ver se eu pego banana, madeira e coisa aqui. Pronto. Eu ainda tenho dinheiro pra comprar um balde. Qual é do balde? Um balde. Qual é do balde? É, um balde é só pra ser mais bonito mesmo. Não, não, não. Ele encoraja o mais rápido e o mais eficiente balde com, provavelmente, o Springer leak. Ah, não. Ah, não. Ah, ele não vaza, né? O leak eu acho que é vazamento. Os barcos. Isso é vazamento. Os barcos. A pá, a pá, a pá, a pá. É 520. Eficiente, show, eu comando e rebulled prices. É, é mais rápida, né? Deve ser isso. É, tem uma aqui. E tem a de ouro aqui com o cara aqui também, que eu não sei o que que serve ela, mas beleza. O que tu tem que comprar, Sargento, depois, é esse gold, passe gold, um negócio aqui que tu pega as missões mais, que dão mais prêmios, tipo essa aqui, tinha 3, 4 baú no Aida, entendeu? Ah, aí no cara. Com o cara que a gente vende os baúas, vai. Vai tá escrito Next Avaliável Promoção, Próxima Promoção Avaliável, né? Dá uma olhada ali, que vai ter o... Eu só não sei se tem um nível já. Vem em cima aí, vê o que que pede. Acho que pede nível 10, né? Tem 200, 200 moedas. Dá pra mim pegar. Pega aí, então. Isso aí que eu vou fazer. Peguei duas vezes já, depois precisa de nível 15. Agora é nível 10. Só dá pra pegar no nível 10. Com compensação, não tem moeda pra pegar nada. Depois é nível 15. Só não tem moeda pra pegar nada. Não, mas tem lá no barco ainda. A gente nem terminou ainda. Tem mais uma. Essa missão tem mais uma. E rapaz, olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto. Não tem nada aparecendo pra mim. Não tem nada aparecendo. Em cima, bem em cima. A inch and green catches the eye. Crook's Hollow é o nome daí. Tem que achar Crook's Hollow. Crook's Hollow. O meu papel não tá aparecendo nada. Ué? Sério? Nem a parte de cima? Pra mim tá... Eu vou abrir ele aqui, olha só. Crook's Hollow. Eu vou abrir ele aqui. Não abre o mapa não, ó. Vou chegar aqui. Se tu passar por mim, você vê. Não tem nada. Não, tá escrito. Pra mim tá escrito bem em cima aí, ó. Pra mim não tá aparecendo nada. Pra mim não tá aparecendo nada. Tá aparecendo nada. Uma foto posta lá no grupo. Deixa eu achar Crook's Hollow. Espera aí, pera aí que eu vou mandar pra você direto que é mais fácil. É, mais educado. Cadê? 21, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71, 71. Ué? Tu não tá mais no grupo? Ué? Tu não tá mais no grupo? Não, no grupo não. Aí já faz tempo. Mas tu tem? Tu tem o meu WhatsApp aí, sim? Ah, mas eu não sei se eu tenho o WhatsApp registrado. Ah, você mandou mensagem? Acho que pra mim já. Já mandou alguma coisa. Ops. Esse, 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 esse. Pera aí. Tá, pera aí. Vem aí. Pera aí que eu tenho que responder aqui. Tranquilo. Deu. Achei. Achou? Achou? Achei. Beleza, então agora... Ah, Noroeste. Pegar a esquerda aí, contornar a ilha. Contornar essa, o outro post aí. Pegar... Noroeste. Contornar a esquerda aí. Bora. Contornar pela esquerda, né? Tá certo. Contornar pela esquerda. É, contornar pela esquerda. Tem-me vela. Não, nem tem. Já tem. Não, a vela já tá... Já tá no... Pera aí, Noroeste? Tem certeza? Sim, sim. Noroeste é esquerda aí. Não, Nordeste. Noroeste. Não, não, não. Calma, calma, calma. Noroeste. Noroeste é esquerda. Noroeste. Noroeste. Tá, beleza. É, Noroeste. Noroeste. Esquerda aí. Noroeste. Tá, beleza. Tô indo. Aí a gente vai passar por... Barna Klaikei é a próxima daí. Isso aí. Certo aí. Noroeste. Não, nem vai passar por essa ilha. Essa ilha vai passar na nossa direita, essa Barna Klaikei. Vai, hein. Noroeste. Vai pra... Ajeitar a vela. Bom, eu tô indo a Noroeste. Só verifica o curso. Tem, tem. Não, tá certo. Tá correto, tá correto. Beleza, então bora. Bora. Dois dias que eu fui... Então não é essa que tá na nossa frente aí. Dois dias que eu fui fazer o... O piloa de faltou luz. Tá acredito nisso? Ixi. Aí a sorte é que no primeiro foi de madrugada e eu não vi. Tive que refazer de manhã. Sim. Eu refiz ontem, no caso. Ontem na hora que eu fui fazer, que eu botei, que eu deitei na cama, faltou a luz. Pássaro significa que tem naufrágio perto. Pelo menos me disseram isso. É, esse aqui é o naufrágio, mas é naufrágio de suprimento, né? Quando tem os barris em cima é suprimento, né? E é banana, madeira... É, a gente tem que lembrar de botar banana e madeira lá nos baús, tá? Não, ainda tem uma... Eu dei uma olhada ali. Tem uma quantidade boa, só que tem que cuidar, por exemplo, a madeira. Porque a madeira é muito importante, né, velho? Madeira não pode faltar. Madeira eu tenho cinco comigo. Não, eu tenho aqui também, tem mais, acho, umas 15 lá no negócio. Bota lá no baú, que aí eu desço, você pega o leme, eu desço e põe as minhas lá. Põe bala de... Ah, a gente não usou, mas põe de qualquer forma. Porque como a gente vai descer numa ilha... Pega mais a Noroeste aí que a gente tá passando já. Mais o Noroeste. É, o barco compensou e eu não olhei. Vai seguindo que a gente tá no curso certo, hein. Ah, botou as coisas lá no bairro? As coisas lá no bairro? Uhum, coloquei. Beleza, pega aí o leme. Ih, caraca, virei. Então deixa eu ajustar a vela aqui. Rapidão. Agora eu acho que eu sem banada. Tem um navio na nossa esquerda. Sem velas. Eles estão na ilha. Um navio de quatro... Sério? Quatro integrantes. E olha, não na nossa. Eles não estão na nossa. Eu acho que é a nossa aí. Dá uma olhada no mapa aí pra ter certeza, mas acho que é ali que a gente tem que ir, não é? É a crux. Essa aí, essa aí, essa aí, essa aqui tá em frente agora. Ah, então vamos ter que fazer a volta que a gente vai... Não, vamos não. Vamos pra porrada. Vamos pra porrada. Você não quer ir mergulhando ao invés de ir com o barco e a gente chega lá de surpresa? Os caras não viu que a gente tá chegando ainda, eles estão procurando no barulá. Eles estão procurando no barulá. Eles estão procurando no barulá. O barco tá virando, será que eles estão saindo, será? Não. Eu não tô vendo ninguém no barco. Deixa eu... O barco tá batendo no mar. Eu vou passar perto. Lá em cima, alto, vai atirar. Cuidado, cuidado com o sniper lá. Eu vou passar perto, deixa indo, deixa indo. Eu vou passar perto do barco deles, tem gente no barco. Atira no barco, atira no barco. Nossa, me acertaram. Sai. Tu morreu? Acertaram de sniper. Pera aí. Não, não, não. Deixa eu comer uma banana aqui porque a vida ficou... Ficou no osso. Tá, deixa eu recarregar esse canhão aqui. Vou pegar de sniper mesmo. Tá, deixa eu recarregar esse canhão. Ah, acertou. Nossa. Nossa. Quase que eu manguei. Nossa, me acertaram. Nossa, esse cara é buro, velho. Acertou uma bola de canhão e me matou. Deixa aí, deixa aí. Você é com o barco ainda. Você é doido. É, mas só que eu fiz. Agora você vai ter que se virar sozinho até eu voltar aí. Eu abandonei o barco. Eles vão afundar o barco. Não, tranquilo. Ah, não dá. Quatro caras é complicado, sério. Nossa senhora. A gente só com dois canhãozinhos ali, os caras já estão... Tô voltando. Sabe qual o problema? Eles estão atirando do nosso barco. Eu acho melhor a gente deixar ficar escondido na ilha e esperar eles saírem daí. Que nada. Não, você vai pegar o barco pra eles afundarem, então eu vou matar o outro cara. Morri, morri. Nossa, eu afundei no barco. Eu afundei junto com o barco. Eu dei respawn no barco afundando, que beleza. Eu vou lá no cara, no barco. Peraí, 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 que eu tô contigo. Não, não tô não. Quem tá aqui é o Zo... Para quieto, retardado. Pra mim ver teu nome. Zohoot. Não. Olha pra mim, otário. Onde é que você tá, mano? Tá na ilha? Tô de frente pro maluco. Você tá na ilha, velho? Eu tô indo no navio dos inimigos aqui, velho. Tô embaixo do navio deles. Eu matei um cara dentro do barco, velho. Eu entrei dentro de um teco na boca. Eu vou subir. Foi logo na boca. Foi logo na boca. Caraca. O cara aqui. O cara aqui. O cara aqui é aonde? Ah, dois caras. Sai do canhão, demônio. Nossa, dois caras. Não deu. Dois caras no barco. Nem vai no barco. Eles já estão... Já tem, na verdade, três. Eles estão tudo lá. Só não tem o que tu matou aí, que não tá lá. Então, olha só. Acho que eles estão os arpando já. É isso que eu ia olhar. Espera, então. Vamos nós dois. Eu tô indo pra ilha. Vamos nós dois. Beleza, só cuida com o barco aí. Vamos tentar ir nós dois lá. Eu vou subir, porque senão eu vou morrer afogado. Então o que é que é uma sacanagem? Nós matar os caras e pegar os barcos que ele pegar ali agora. Que filha da puta! O que eu acho é muito sacanagem. Esse negócio do cara jogar contra dois players, contra quatro... Morri, tubarão me mordeu. Esse tubarão duas dentadas, o cara morre. Já era. Tô morto. Não tem nem o que fazer. O que a gente pode fazer é esperar eles irem embora, cara. Eu nem olhei se eles estavam indo embora, na verdade. Eu acho que já foi já, porque eu nasci aqui e o nave não tá mais aqui. Só tô do outro lado da ilha. Tô indo pra ilha também. Tu nasceu na ilha ou tu nasceu na água? Tu nasceu na ilha ou tu nasceu na água? Nasce na água? É, cuidado, perto do tubarão. Era isso que eu ia te falar. Se fosse só um também, mas não é só um. São dois. Nossa! Foge. São cinco aqui comigo. São cinco tubarões aqui comigo. Tenta afastar, porque se eu entrar... Se eu puxar pra beira da água, eu posso matar ele na beira da água. Eu tô tentando chegar lá, mas o tubarão tá vindo. Nossa, vai. Escapei. Caraca, a gente tá muito bom. Eu vou fazer ao contrário. Já abri outra coisa no mapa lá. Eu vou lá pra profundidade. Já abri outra coisa no nosso mapa de tesouro. Vou comer umas bananinhas aqui. Caraca, porra, tubarão. Caraca, uma galera... Morri já. Duas mortinhas, uns cinco tubarões aqui. É, eu tô atirando uma aqui na beira, mas... Fica na beira da água. Corre na beira da água. Tira no mesmo. Não atira, que se ele chama a atenção. Tô te chamando eles pra beira. Corre na beira da água. Não, tô te chamando eles pra beira aqui, ó. É, e aí bate com a espada na beira da água. Caraca, pô, tem muito tubarão nessa água, bicho. Não dá pra jogar. É o pior que eles não estão aqui. Não estão interessados em mim aqui. Eles estão interessados em esperar tu chegar. Não estão vindo aqui, não. O problema é que você já nasce desorientado. É uma luz branca do inferno na cara. Cara. Deixa eu ver um negócio no mapa aqui, o que que tá dizendo. Ó, os caras tão, os caras tão navegando no barco deles. Tu tá me vendo? Navegando em que lado? Não. Tu deve tá do outro lado da ilha então. Eu tô aqui com a sereia. Não, você tá na minha frente. Tô vendo, tô vendo, tô te vendo. Tô te vendo. Deixa eu matar os tubarão. Cuidado, tem tubarão aí. Se você não atirar em mim, ótimo. Não, mas não tem fogo a mim. Calma aí. Do teu lado aí. Eu vou tentar atirar nele. Pera aí. A tua direita. Vem, vem. Vem, vem que eu vou atirar. Acertei. Pode ir. Vem, vem, vem. Eu tô indo, vem, me falei. Não pensei em outra coisa. Eu só tô indo. Matei. Bora, 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 bora. Não, não matei não. Bora, bora. Tá, agora vamos ver o que tá escrito no mapa aí. Não, 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 vamos ver o que os caras tão fazendo. Tá, então vamos pela beira da praia aqui, ó. Não, por dentro da caverna. Você tá entrando na caverna? Eu entrei na caverna. Ó, o barco dele está parado, cara. Deixa eu matar uns esqueletos que vieram aqui em mim. Nossa, veio muito esqueleto. Bixi. Calma aí. Não morre. Não, não. Cadê você? Tô aqui matando um esqueleto aqui, ó. Tá. Se eu soubesse aonde... Não, aqui já era, já era, já matei já. Deu, já era. Tô indo na caverna, pode ir. Eu tô indo aí. Eu tô na cachoeira, perto da caverna. A gente foi embora. Ainda aí. A gente foi embora, meter o pé. Agora a gente só tem que... A gente foi embora. Aí, o cara vai bater na... Vai bater na pedra, maluco. Ele vai bater na pedra. Bateu. Burrão, mas caralho. Tu viu? Eu andei na cachoeira. Se eu chegar aí na cachoeira, não, não vi, não vi. Ah, dá. Ah, se bateu. Lá naquela pedra, lá na frente, eles deram uma porrada na pedra. Nossa, mas se fosse uma pedrinha, olha o tamanho da pedra. O problema é que eles devem ter saído pra trocar o piloto no barco. E o problema é que eles têm três velas também, né? Tem mais isso ainda, né? É, né? Tem três velas, tem. Nossa, é. É. Vamos ver agora o mapa aí. Não, não. Eu quero saber se eles foram embora. Foram sim, não. Ele não volta mais. Volta, sempre volta. Ó, eles estão manobrando em volta da ilha. É isso que eu tô te falando. Aí a gente pega o baú, vai pro barco, eles afundam a gente. Entra, entra aí, entra aí, entra aí. Eu deixo... Ó os caras aí atrás, aí. Tem vindo umas caveiras aqui na minha frente, aqui. Vai. Vira as costas, tem mais atrás, aí. Vira as costas? Não. Não, morreu. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eles estão me dando a volta, bicho. Eu acho que eles estão me dando a volta. São eles indo lá longe? Lá longe. Eu ouvi? São. São eles lá na frente, onde eu tô mirando com a luneta. Foram embora. Foram embora, não. Eles estão dando a volta lá embaixo. Não, eles estão dando a volta lá embaixo. Um cara maldoso, ele vai fazer você acreditar que ele foi embora, entendeu? Você vai acreditar que ele foi embora, entendeu? Sim. E aí quando você entrar na dele, ele volta. Quando você entrar na dele, ele volta. Eles são, como você falou, eles são quatro. Como você falou, eles são quatro. Olha o que que... Agora que eu dei uma lida aqui, eu descobri o que que eu ia fazer, ó. Este lugar é úmido, sem luz, espalhadas. Tem que encontrar a escada de pedra na caverna alta e tocar uma melodia. Tá. O lugar úmido deve ser a caverna. É, eu tô tentando ver... Caraca, deu uma embaçada aqui na minha visão, não tô vendo direito. Mas eu acho que eles viraram de volta pra ilha. Eu acho que eles viraram de volta pra ilha. Onde é que você tá? Você tá do lado da cachoeira ou tá do outro lado? Eu saí do outro... Peraí. Deixa eu ver que lado eu tô. É, eu saí do outro lado. É, eu saí do outro lado. Tranquilo, aqui na praia é onde a gente saiu, né? É, tô atrás de cheio. Eles estão na minha frente aqui, ó. Estão na minha frente. Estavam. Estavam. Eu não sei se eles estão por trás da pedra. Não sei se eles estão por trás da pedra. Estão atrás da pedra, ó. Pois é. É, eu tô vendo. Eu acho. Estavam atrás da pedra. Lá é uma ilha. Tem uma ilha lá do outro lado. Eles estão parando naquela ilha lá. Atrás da pedra tem uma ilha, tá vendo? Tu sabe que a gente não foge deles, né? Que isso? A gente não foge deles. Eles são mais velozes. Tu quer arriscar? Vamos pegar o baú, hein? Vamos ter que pegar ele. Sabe o que que é, Sérgio? A gente nem vai fugir deles. A gente vai dar respawn direto no barco. Olha ele onde é que tá a sereia. A gente pega o baú. É, a gente pode nem tá aqui, né? E zarpa pro barco. Né? Pega o baú e se manda. Vamos ver agora. Tem que achar. Eu acho, ó, tá da escada. A escada de pedra. O lugar é úmido e escada de pedra. O lugar é úmido e sem luzes espalhadas. É úmido e sem luzes espalhadas. Encontra a escada de pedra na caverna alta. Na caverna alta. Tem que ter a caverna baixa. Deve ter uma caverna em cima. Tem. Tem uma caverna em cima. Tem sim. Eu já vi. Então vamos. Eu acho que não vai dar pra subir por aqui. Aqui é um degustinho e não dá pra subir, ó, Sérgio. Pela saída da caverna da esquerda, lá. Da cachoeira? Não, não. É. Sem ser a da cachoeira da esquerda. Vai sair aqui, ó. Onde é que eu tô? Ah, mas aí eu vou dar a volta só um pouco mais larga. E já vi. Já sei onde tu saiu. Tem uma escada de pedra, né? Tem uma escada de pedra, né? Não, é uma escada de madeira. É, madeira. Perdão. E aí tu subiu pela esquerda aqui do lugar. Tá, tô indo. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui. Ai, quase caí. Nossa, caí. Tá, agora eu vou te encontrar aí porque eu caí. É, mas eu achei a... Uma caverna aqui em cima. A caverna alta, né? É que você androu pro outro lado, mas eu tô chegando aí. Pode ficar aí que eu tenho que ir. Tem caveira aqui. Tem caveira aqui. Chegando aí. Você entrou na caverna já? Já. Foi eu aqui. Tá, certo. Beleza. Tá, então tem que achar... Encontrar a escada de pedra na caverna alta. A escada de pedra é aqui. É, aí. Tem, sim. Aí tem que fazer o quê? Tocar uma canção. Tocar uma canção. É, tocar uma canção. Ah, é bem aqui, ó. Ó, ó. Ah, é bem aqui. Onde é que você tá? Eu tô em frente ao altar. Tem um altar aqui, tá vendo? Não, tem que ser no alto da escada. Tem que ser no alto daí da... Não é aqui? Eu acho que é no alto da escada. Tu tá tocando? Tô. Na caverna alta toca uma elogia. Vamos tocar aqui até. Ah, vai tocando. Vai tocando. Vai tocando. É, vai caminhando e focando aí. Ó, tá ouvindo o barulho? Pô, isso é caveira. Atrás, 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 atrás. Ah, mas nasce as caveiras quando tu faz os... Peraí que eu vou ler o texto. Ah, tá ouvindo. Atrás, atrás, ahhhhh... ... ... ... ... ... ... E troca a melodia. A escadaria de pedra é aqui. Será que não tem que ser no alto da caverna? O alto da caverna é aqui. Aonde? Cadê tu? Que eu não sei onde você está. Dá pra subir no alto da caverna. Mas tem alto da caverna? Sobe a escada e vai pra cima. Subi a escada. Sabe o que eu tô achando estranho? Oi. É que não é úmido o lugar que a gente está. Peraí, peraí. Ele tá falando que o lugar é úmido sendo espalhado é a caverna, entendeu? E daí é pra encontrar, que a caverna é dentro, né? E aí tu encontra a... A... Filha da... A escada. Pulta, tá? Atirou em mim. Verme, larga. A caveira. Aonde? Uma caveira. Nossa, caveira com arma. Caveira com arma. E eu sem banana... Ah, achei banana. Na hora que eu ia falar, eu sem banana nenhuma, eu achei uma banana. Beleza. Eu acho... É ali, Sargento, só que eu não sei exatamente o local. Porque ele fala, a caverna, o local úmido é a caverna. E aí tu encontra a escada. Deixa eu ver. Será que a escada de pedra não tá aqui fora? Será que a escada de pedra não tá aqui fora? Matou? Tá tranquilo aí? Matou? Tá. Tem um correndo na tua direção. Não, matei. Matou um, hein? Tem outro aí. Tem outro vindo aí. Ó, defende essa caveira. Bichinha, né? Olha, tem essas pedras aqui. Eu tava ali na outra. Caraca, quase que eu caio. Caraca, quase que eu caio. Ué, o que que houve? O que? Sumi. Deu uma tela branca e eu sumi. Será que era que eu toquei a música no lugar certo? Não, dei respawn lá com a sireia lá. Do nada. Morreu. Não, mas ninguém me matou? Nossa senhora. Ah, aqui tem uma escada. Ah, aqui tem uma escada. Deixa eu botar outra escada, hein? Vamos colocar aí pra ver se não é. Não, tem uma escada mesmo. Escada. Escada mesmo, escada. Escada mesmo, escada mesmo. E aí, esqueleto. Tu tem que aprender a lutar melhor, esqueleto. Tu é muito fraco. Tu tem que aprender a lutar melhor, esqueleto. Eu desci. Eu desci. Mas não é lá embaixo. Mas não é lá embaixo. Não, deve ser essa escada aqui. Só que tem alguma coisa aqui. Não, peraí. Porque eu não sei exatamente. A gente não sabe exatamente. A gente não sabe exatamente o que eu toquei. Porque tem uma parada ali. Tem um buraco. Se eu não estou enganado, que sai na cachoeira. É você que está tocando? Tem um barulhão de água aqui, é da cachoeira, é isso? É. Será que não é aqui nessas cabeças aqui? Cara, eu achei que tinha alguma coisa a ver com... Tem que tocar a música e tem que liberar mais duas frases ainda do... Quer dizer que falta ainda. Tipo, tem só duas frases do mapa que estão sendo mostradas. A gente tem que tocar a música e tem que aparecer. Sim, eu sei. Marcão. Tem um caminho externo. Oi. Acabei de achar um caminho externo aqui, pelo outro lado da ilha. Por cima. Eu estou caminhando aqui por cima, estou andando aqui para ver se eu acho. Tem uma parada de ciria aqui. Porque eu estou achando que não é aqui. Porque, que nem você tinha falado, eu já estou pensando mesmo, porque ali diz que é um lugar escuro. Não é aqui o lugar escuro. Você é dentro da caverna, mas dentro da caverna a gente já tocou. Espera aí que eu vou... Eu percebi um caminho aqui por cima. Espera aí. Tem uma ponte aqui. E vai dando uma caverna. Vai dando uma caverna. Com os dentes esquisitão aí. Ah, mas foi aqui que eu vim antes, que você desce aqui, né? Não. Você desce aqui, né? Não. Não. Cara, a gente já tocou nessa porra. É aqui, cara. É aqui, cara. Está escutando isso? Sim. Ah, é você, né? Vamos continuar tocando isso. É. É porque, olha na entrada da caverna o que tem aqui. Tem tipo um Siri fazendo festa com as pessoas aqui no desenho da parede. É, só que o Siri fazendo festa virou... Cadê tu? Cara, tem mais? Cadê tu? Aqui, ó. Tem outro. Tem outro. Tem outro. Devidamente flanqueado. Eu acho que é lá, cara. Eu acho que é lá. Aqui no altar. Ah, não tem outro lugar. Aqui no altar. Só que a última vez que tinha que fazer esse negócio, os caras tocaram... Tocar... Tipo, era pra tocar água em cima de um altar. Eles tocaram a água e logo já abriu uma... Abriu uma... Tipo, um negócio de pedra. Começou a estremecer o chão e abriu um negócio de pedra. Cadê você? Tô aqui do teu lado, ó. Não, toca o mesmo instrumento que eu. Tá escutando o barulho grave? Não, mas esse dá sempre. Sempre quando tu toca, isso aqui sempre dá de grave. Que barulho foi esse, tu ouviu? Negócio tá abrindo. Ou eu tô viajando? Legal, nós tocando instrumento de boa. Daqui a pouco eu chego a cair e me atraso, mano. Vem cá, Marcão. Fica bem aqui comigo. Vem cá, Marcão. Vem aqui. Vem cá. Como é que você tá? Aqui, na porta. Fica aqui. Fica aqui do meu lado. Fica aqui do meu lado. É, não rolou nada. Eu vi aquela explosão ali em cima, aquela fogueira ali, mas... Cadê a cachoeira? Cadê a cachoeira? Cadê a cachoeira? Vamos lá para a cachoeira, ó. Tá aqui. Vamos dar mais uma explorada essa aí, eu acho não é. A cachoeira tá bem por aqui, ó. Não, nada essa explorada. Eu vi que tem uma descida aqui nessa caverna, aqui, ó. Ai! Eu vi, eu caí lá embaixo. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, eu caí em umas cavernas subterrâneas, aqui, no... No meio do nada, aqui. Tá bom, querendo ir? Não! Não! O que foi? Quase que eu desço pela pedra, eu quero descer pela cachoeira. Eu acho que tem alguma caverna aqui na cachoeira. Ah, pra você também. Não tem porra nenhuma. Só tem uns tabaco que eu tomei de novo. Tabaco? Ah, eu tô vendo tu caindo aí. É, a única caverna alta que tem é aquela lá. Encontre a escada e toque a melodia. Encontre a escada e toque a melodia, mas é tipo... É, essa é a questão do... Ó, mais dois caveirossos aqui. Ó, mais dois. Ah, caveira. Ah, caveira. Deu, 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 sargento. Deu, deu. Era na escada mesmo. Nossa, o que foi isso? Vi que estremeceu tudo? Escutei, mas eu nem sei onde você tá mais. Eu tô com um monte de caveira aqui querendo me matar. Ah, e agora o que acontece? Ficou um negócio... Abriu alguma porta? Ah, liberou a... Olha isso aí, liberou mais uma... Um dos códigos. É lá, no mapa. É, a frase, código, frase. Vamos ver. Qual é a frase? Eu tava matando um monte de... Deixa eu traduzir ela. Vamos traduzir ela corretamente. É, agora que eu escutei o barulho. Pera aí. For art at the beetle. For art at beetle. A encruzilhada do... O... O bizorra na encruzilhada. Onde eu tô? O bizorra na encruzilhada. Onde eu tô? O bizorra na... O que é que tu tá embaixo? Na caverna? O caminho da luz não é o que deve ser procurado. É, embaixo. É, embaixo. É bem na caverna, né? É na cachoeira, não é? Fim de doelho e crabes e o sudoeste beat. E o sauri dog... For peixes do sudoeste... Have a dig. And the grog. O escravelho é bem aqui onde eu tô. O escravelho é bem aqui. Então o caminho pra luz não é o que a gente deve fazer. É esse caminho aqui, ó. Então deve ser aqui, ó. É, deve ser esse caminho. E aí a gente vai encontrar os dois. A pedra dos dois. A pedra dos dois. Vai ser pra cá. É, eu vou pra um lado, tu vai pro outro. É que aí vai pra luz. Tem que encontrar o que aqui dos dois? O que que você falou? Dos dois caranguejos, eu acho. É, eu cheguei aqui no local. Tem uma pedra com dois caranguejos. Achei, não é dois caranguejos. Não é caranguejo não, é dois lagartos. Não, peraí, peraí. Será que não é? Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí. Leia esse mapa e usarei um segredo. Finde de dueling crabs. Dueling crabs. Crabs são caranguejos, né? Isso aqui não é não. Tem certeza? Absoluta. Caranguejo dueling. Eu sei. É, são dois... Eu já vi essa pedra. É, são dois caranguejos. Agora não é mais o caminho do sol, entenda? É na saída do túnel, tem uma pedra. Tu dá de cara com ela. Tem dois caranguejos desenhados. Dois caranguejos. Pode ser qualquer caminho, entendeu? Pode ser qualquer caminho. Ela tá nascendo umas caveiras aí. Não sei onde. É, mas não é nesse aqui. Ah, esse aqui. É, mas não é nesse aqui. Foi, tu me atirou? Foi. Foi. Deleza. Achei o caranguejo. Achei o caranguejo. Peraí que é, é por aqui. É que você tá no alto aí? Não, tô na praia. Saindo naquele caminho que tu disse que não era pra sair. Perto do nosso barco. Perto do nosso barco. Perto da cachoeira. Ao lado esquerdo. Saindo... Saindo... De costas pra cachoeira, outro lado esquerdo. Aqui tem o caranguejo. Aqui tem o caranguejo. Tem uma pedra dos dois caranguejos. Por aqui. Tem uma pedra dos dois caranguejos. Tem certeza. Tem de banana que na minha vida tá... Tá contigo isso? Sim. A boca dos dois que eu tô matando desse jeito. Tá, te achei. Cadil. Não achou a pedra dos caranguejos? Não, essa aqui é uma pedra dos caranguejos. Tá vendo? E não, mas é dois caranguejos brigando, não é? É, não, é. Dueling, crab, soul, southwest, e o salting dog. O salting dog. O problema... Caraca, aqui, aqui, aqui. Aqui atrás, ó. Quase que eu levo farelo. Cadê você? Não, não é pra ele. Tô lendo aqui o negócio. Não, não é pra ele. Não, não, só tô lendo o negócio aqui. É, tenta traduzir, porque... É, eu vou botar no tradutor aqui, traduzir certinho, vamos ver o que vai dizer. Pode ser que a gente perdeu alguma coisa. Eu vi essa pedra dos dois caranguejos. É na saída, mas eu não sei se é aqui por cima também. É na saída, mas eu não sei se é aqui por cima. Hum, peraí. Peraí. Foi quando eu subi. Foi quando eu desci na escada. 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 Foi quando 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 desci na escada. Ah, eles estão na ilha sudoeste, os dois carangueiros estão na ilha sudoeste. Tem que ir na ilha, na ilha não, na praia sudoeste, os dois carangueiros. Não, isso é depois, depois que você faz o quebra-cabeça. A primeira parte a gente tem que achar os caranguejos duelando. E eu já vi essa pedra. Eu já vi essa pedra. Aqui tem a pedra do sol. Ele não fala que é o contrário. Eu tô do outro lado do planeta aqui, sei lá onde eu tô. Eu tô perto de um deck. Eu vou fugir. Eu não posso, deixa eu ver se não tem banana aqui. Banana, banana. Não, eu vou fugir. Eu vou fugir e se exploda. Cara, eu saí de frente pra essa pedra. Eu saí de frente pra essa pedra. Ah, tá de sacanagem, né? Saiu do nada. Tá de sacanagem, né? Saiu do nada. Tá de sacanagem, né? Vixe, a gente precisa beber grog no final. A gente vai precisar... A gente tem que ver se a gente vai ter grog pra beber. Tá. Tá, vou lá atrás de tudo. Tá isso, Sardão? Que que é? Vou atrás de tudo, ó. Tá. No besouro ou no cruzamento dos caminhos que a luz solar não alcança, a leitura desse mapa ensinará um segredo. Encontre os caranguejos de duelo na praia do sudoeste. Seu cão salgado. Hum? Seu cão salgado. Sei lá o que que é isso. E cinco passos... Daí tu fica na frente do negócio e cinco passos de... Peraí que eu tô descendo. Pelo sul. Eu tô aqui justamente naquele caminho. Pelo sul do oeste. Justamente naquele caminho. Tem uma escavação e em seguida... E em seguida... Beba um grog. Na praia sudoeste. Tem que achar a praia sudoeste. Com a bússola na mão é mole. Tem que atirar nesse cara senão eu vou morrer. De faca eu não consegui matar ele. Tô com a vida na... Vem pra cá, vem pra cá. Corre, 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 corre. Bicho não, morre, cara. Ô, tem atrás de você. Deu. A praia do oeste é essa. Deu. Tá, agora eu tenho que achar os caranguinhos. A praia do oeste é aquela lá, será que não é? Lá, ó. É, o sudoeste é ali. Eu pulei na água. Depois que eu pulei na água eu lembrei que tinha tubarão. Eu nem entrei na água. Qualquer... O tubarão chegou perto de mim e eu já fui. Aqui, ó, dois caranguejos aqui, ó. Aqui, ó. Aí, é. Isso, eu sabia que você encontrou essa porra. Tá. Agora... Agora nada, porque tem um barco passando lá do outro lado, tu viu? Eu vi. Tá atrás da pedra do caranguejo. Tô vendo, tô vendo. E o salty dog. Essa é a minha vida. Cão salgado, né? É, cão salgado. Você, cão da... É, isso. É você, seu cão do mar. É, seu cão salgado. Ó, um tiro. Isso foi na gente? Não, tão atirando lá de cima dos canhão lá. Eu acho que é os caranguejos. Caranguejo. Caranguejo. É os caranguejos. Tem caranguejo na cabeça. Acho que é os... Os canhões dos... Os bichos. Acho caveira, né? É. Nossa, eu acho que eles viram a gente. Não, não viram a gente. Tá mó escuro aqui, bicho. Tá mó breu. Tem, seu cão salgado. Tem que dar cinco passos... Em que direção? Ah, a sudoeste. Agora eles vão ver a gente. Fica atardar a pedra, ó. Pega a pedra. Cinco passos da sudoeste e ali naquela outra pedra, ó. E aí, ó as caveiras atrás de nós aí. Eu vi, elas saíram aqui, ó. Aí, ó. Outro você mata. Você mata. Mata ela. Tá atrás de você. Se quiser tirar. Deu. Nossa, nossa vida tá... Tá indo embora. Fica quieto aí. Eles não quiseram encarar não, mané. Não, mané. Tô precisando de banana. Cara, eu tenho banana, mas eu tenho como te dar a banana? Eu acho que não. Porque não tem como dropar a banana, não. Cara, procura os barrigos. Tá saindo bicho aqui em mim. Cadê você, Mplay? Acho que eu achei barrigo aqui. Pera aí. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Caralho! Ah, pelo menos eu venho com a vida completa. Fica aí que eu venho com a vida completa. Não perde nada mesmo. Melhor ficar com a vida completa e poder... Não, ficar se preocupando. O barco tá aí ainda? Tá, tá dando a volta. O problema é que tu tem que nadar, né? Tu tá me vendo já na praia? Não, tô não. Eu tô... Tô aqui no barco. Tu ainda tá no barco fantasma. Agora eu tô indo aí. Calma aí. Tá. Sincera, eu não vejo absolutamente nada na água. Absolutamente nada na água. Eu vou sair lá com a sereia. Eu tô olhando pra sereia. Eu tô na praia. De frente pra você. Eu acho, né? Um tubarão vim aqui já me morder, tá beleza. Ah, tô te vendo. Ah, tô nem te vendo. Ah, tô nem te vendo. Eu tô. Tô mergulhado. Ah, tô. Tô te vendo aqui. Ah, não tem nada perto de você. Beleza, vambora. Agora eles vambora. Vamo lá na pedra dos caranguejos lá de novo. Cinco passos pelo sudoeste, isso? Ui, peguei o bagulho errado. É, o sudoeste, joga. Só que assim, ó. O problema é que é aqui, ó. Tem. Cinco passos pelo sudoeste. A caveira de novo. Só que, é. Pra ter tenda caveira é porque tem... Coisa aqui. Nossa, a galera aqui da mãe. Ó, o problema é que não é só os cinco passos. Não é só os cinco passos de cavar. Cinco passos de escavação e em seguida tomar um grog. Tomar cerveja. Tu tem cerveja no teu copo aí? Claro. O meu tem. Claro. Então, cerveja não. É rum, não é grog, na verdade. Ó, o cara aqui! Ó, o cara aqui! Já achei. Ataca! Ele não pode... Morreu, morreu! Ele não pode lutar com nós dois. Não, não, eu tava esperando pra mirar bem nele, porque eu não tava sergendo mentira. Tá, mas deu mais coisa que deu os outros. Eu dei o grog, eu dei o grog. Tá. Não toma tudo, não, 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 não toma tudo. Se tomar, eu acho que não é pra tomar tudo. Tipo, se falhar, a gente vai ter um gole de grog só. O problema é que vai vir mais, sergendo. Vem só um, tem mais caro aí na ilha. Bebe aí nessa ilha, bebe aí naquela ilha ali. Eu tô de porre. Deixa eu ver o que tá escrito. Dá pra não vir ninguém, hein. Eu tô porre já. Porre já. Não, é. A cinco passos pelo sudoeste, façam a escavação e em seguida tome o grog. Tem que escavar a cinco passos e depois tomar. Ah, fio, agora eu já tô porre. Agora eu já tô porre. Tá, deixa eu usar a minha bússola aqui. A cinco passos pelo sudoeste. Cinco passos do sudoeste é pra cá. O sudoeste é pra lá. É pra cá. Ai, cara, tá travando essa pedra aqui. Ah, sargento. Não é sudoeste, é sudeste. Ah, tu tá de sacanagem, tu me fez ir pro lado errado. É sudeste. Sul-sudeste, tá. Pera aí. É aqui, ó. É pra lá. Tá certo? Porque o negócio tá aqui, é sudeste? Ali, ó. Cinco passos pra lá. É bem aqui. Tá, cavar aqui. Agora é você que vai fazer, porque eu tô completamente bêbado. Completamente bêbado. Ah, mas não deu certo, acho que tem que... Tu tem que cavar e beber, filho. Eu acho que o negócio... Cava e bebe. Eu acho que tomar o grog, hein. Eu acho que tomar um grog é só, tipo, achou o negócio, fica feliz e tome o grog. Não é um negócio que tem que tomar, entendeu? Eu acho que, tipo... Manda na minha direção. Tá, eu enfrirei e foi. É aqui. Nossa, tem um esqueleto aqui. Aonde? Ah, aqui, ó. Bora. Ó o cara lá, cuida, 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 cuida. Aonde? Nossa. O cara tá de sniper lá em cima, no morro lá. Lá no morro lá, ó. Que morro? Pera aí. Onde é que eu tô mirando, ó? Agora eu vou ver, ó. Ainda bem que é ruim. Lá em cima do morro, ó. Viu? Vi. Ô, ô, ô. Ô, ô, ô. Mplay, tenta achar a parada. Eu acho que tem um cara na praia. Eu acho que tem um cara na praia. É, deixa eu ver desse lado se não vem vindo ninguém aqui. Aqui não tem ninguém. Os caras... Sim, tem outro cara na praia ainda que tá aí. Cuida aí. Aqui, ele aqui. Caiu. Caiu lá embaixo, ó. Desceu. Morri. Tá vivo ainda? Tô tentando matar o cara aqui. Vai dar ou vai morrer? Ah, largou. Morreu. Dei dois tiros nele. Ó, eu tô aqui no navio dos mortos. Morri. Veio os dois. Veio os dois. Abriu a porta. Tô indo. Vai demorar muito pra eu chegar aí ainda. Ah, o problema é que a gente vai voltar no navio agora. A gente morreu os dois. O navio não tá na ilha. Mas tu não chamou o navio. A gente vai voltar na... Como é que é? Não, mas a gente dá respawn no navio. No navio a gente dá respawn. A gente dá no sereio, porra. E pra usar pro azar do cara, eu tô cheio de munição. É, eu tô dando respawn. Tu já tá branco? Tá branco. Uhum. Já vai sair, já. Entendeu? Tá no mar. Já saiu? Caralho. Aham. Tô indo mergulhado. Tubarão infernal. O tubarão tá aí cheio também. Eu tô, tô caçando ele. Morre, bicho. Morreu, fala da puta. É, mas eu não tenho banana. Não adiantou nada. Vou sair da água. Vou sair da água. Tô contigo. Vamos voltar lá pro nosso canto. Onde tu tá indo? Eles não tá ali, né? Onde tu tá indo? Eu tô indo lá pro... Tô indo lá pros caranguejos, lá. Isso do oeste é desse lado, fio. Não, é aqui, ó. Tá aqui os caranguejos. O barco dos caras também. Tá os caranguejos e o barco dos caras. Vai lá na frente, ó. Ah, já te vi. Só que eu tô com o meu escopetão agora. Olha, ó. Não atira, não atira. Vai na espada. Ótimo, ótimo. Vão nós dois, hein? Porque ele não consegue acertar os dois. Isso. O que é que tu foi fazer aí? Fui ver onde é que tá os caras. Mas pra que tu vai olhar os caras? Eu tô preocupado em achar o... O barril. O barril. Eu também. É bem mais ou menos aqui, ó. Bem mais ou menos aqui. Ah, tá aí, bicho. Nossa. É mais ou menos por aqui, ó. Vamos tomar um pouco de água. Achei. Isso. Achei. Ae. Tem nada. Peguei, vou nadar pro barco. Vamos lá pra sereia. Barco não, sereia, né? É, sereia. Vou pela praia. Não, doido. Vamos lá. Ei, me dá cobertura. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Pode ir. Tô mergulhado. Pode ir, mas cadê você? Mergulhei, mergulhei. Vai indo, vai indo. Tá, eu tô cuidando aqui pra ver se não vem ninguém. Não passa, não me passa, fica atrás de mim. Porque atrás de mim tu vê o tubarão que tá chegando. Tá, eu tô na tua lateral na esquerda. Tô cuidando. Pode ir, vai, vai, vai. Ainda falta pra caralho. Eu mergulhei. Tá, tô indo atrás de ti. Até agora não vi o tubarão. Já tô vendo, já tô vendo o sereio. Bora. Deixa eu ver se nas minhas costas não tem tubarão. Não. Vambora. Tá livre. Não, mas você morrer não é problema. Problema só eu morrer que tô com o baú na mão. Se você morrer, você nasce aqui. Fui. Você soltou o baú. Nossa. Não, não, soltei o baú. Não dá pra viajar de baú. Sim, o baú tá aqui comigo. Ah, caralho. Não, deixei. Não, deixei o baú. Puta que pariu. Deixa. Fui ficar pra pegar o baú com um x e... Tá beleza, não tem problema. Já nasceu aqui na baú. E saiba onde é que tá, pelo menos. Tá nascendo ainda aí. Tem uns barrigos aqui. Não tem que voltar lá. Pelo menos a gente sabe onde é que tá, né? Cara, mas eu acho que a gente tá na mesma ilha, não tá não? Não, não, não. Não tá não. Outra aí. Tomara que não, porque com aquele navio perto da gente... Ah, se eu tivesse... Se não tivesse tanto respaldo, eu podia ter ficado lá. E daí você chegava com o barco, entendeu? Deve ficar protegendo o negócio. Mas é foda. Vamos ver onde é que a gente tá primeiro, né? No mapa aí. Nós estamos na Thief Heavens. Qual era o nome da ilha que a gente tava? E agora? Ela não tá mais marcada. Não, deixa eu ver no mapinha aqui. Ué, sumiu? Ah, Sargento. A gente terminou a quest. A quest termina não. Se tu vende ou não o baú. Porta. Beleza, calma. Calma aí. Vamos tentar achar a ilha. Tu lembra qual era ela? Não era Crux Hollow? Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que é Crux Hollow, não é? É Crux Hollow. Isso, Crux Hollow. Essa aí. Beleza. Então, vou marcar ela aqui. E a gente vai pra lá. É só a gente pegar a direita. Direita e fazer uns 180 pra direita. E vamos encarar aquele navio de 4. Vamos encarar aquele navio de 4. Bora. Dá pra ir aqui? Vamos pegar esse baú e entregar lá que eu vou ter que ir na Narda. depois disso. Dá pra soltar aqui? Mas tem... Já tem, né? Tem... Já tem, né? Já tem... Já tem... Como é que é? Baú aí? Não, né? Baú aí? Não, né? Não, não. Não, a gente entregou os baús todos, não? Sim. Vamos tentar achar o baú. Achar o baú. Ah. Mas eu acho que ele fica lá, esperando. Se os caras não viram que a gente morreu... Não, ele morreu, a gente não morreu, a gente só deu resposta, acho que... Mas é muito difícil os caras ver ali, só se os caras, tipo, parar um barco ali do lado, ele vê. Se aquele baú tá lá no fundo do mar... Não, ele fica boiando. Ele fica boiando em cima. Não sei como, mas fica boiando. Não, então fudeu. Eu acho que é até por isso. Ele fica boiando. Então... Pega um pouco mais pra norte aí, sergente. Pega a norte aí. Peraí, é isso que eu ia te pedir pra você me dar a posição. Só... É, não é essa... A gente vai passar pela ilha Cutlass Key e é a próxima lá em cima ainda. Vamos... Só vou dizer uma coisa pra ti. Tá? Você acha que você tem sorte? É melhor você subir pro Convés. Nossa! Nossa! Tamo pro fight, então. Eles tão atirando a gente? Tão? Tão. Deixa eu recarregar o canhão aqui. Não aparece pra recarregar. Deixa, deixa que eles já perderam. Se eles não vão seguir a gente... Olha, ó. Sobe no mastro. Sobe no mastro. E vê o que eles tão fazendo. Cadê o navio? Sumiu? Tá atrás da gente. Hã? Tá pra trás. Aí, eu fiz... Eu fiz com o sinal com a mão aqui, por cima da cabeça. Não, mas saiu, então. Ah, tá lá do outro lado. Nossa, tão longe. Eles tão indo pro outro lado? Ah, eles tão pegando o outro navio lá. Beleza, beleza. Eles tão pegando o outro navio lá. Vambora. Então desce e... Desce pra gente achar o mapa. Ok. Eu acho que a ilha tá aí na nossa frente já. Eu acho que não é essa aí, não. Deixa eu ver. Tava mais longe. Mas só verifica. Não, é essa aí. Essa aí. Essa aí. Essa mesmo. Na nossa frente? Essa mesmo aí na frente. É, essa aí. Eu acho que a gente vai sair reto no... Tem um outro navio agora atrás de nós, mas é de dois caras também. Mas tá longe. Não vai vir aqui. Marcau, eu só preciso... É, eu tô indo reto. Eu só preciso que você... Deixa eu ver onde é que tá. Vamos ver se eu consigo enxergar o... Enxergar o... É, a gente tá indo reto onde a gente deixou o baril. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem gente atrás da gente? Não. Tem... Lá no horizonte tem um naviozinho pequeno, mas não é atrás da gente. Cara, eu vi um troço brilhar, cara. Na nossa frente. Mas a gente tem que virar pra aqui, né? É. É, foi por aqui. Tira a vela, tira a vela, tira a vela. Calma aí. Tira também. Ai. Eu tirei toda ela. Tá. Agora? Não, não tirava toda não. Vou dar uma mergulhada. Calma aí, calma aí. Tu acha que é por aqui que ele tá? É, aqui. Foi aqui que a gente... Eu vou dar uma mergulhada aqui, ó. Cuida aí. Cuida pra frente aí. Foi pra lá. Vou dar uma mergulhada aqui. É, mas... Acho que não. Talvez vai olhar daqui. Não, eu vou manobrar aqui, ó. Tô mergulhando aqui, vamos ver. Será que não fica na beira da praia? Não sei. Se ele ficou na beira da praia, os caras pegaram. Tô na beira da praia, os caras pegaram. Tem um negócio aqui na beira. Ah, tá aqui. Diz que é. Achou? Diz que é. Diz que é. Diz que é. Não. Faz isso. É um barril de explosão. A sergenta. Acho que perdemos um barril. Um baú. Porra, essa foi foda. Pelo menos... Pelo menos agora a gente sabe que não dá pra levar o baú por respawn, né? Tem que estar com o barco. A gente aprendeu isso aí. Vou jogar a âncora aqui, porque senão tu vai nadar uma eternidade. Uma eternidade. Queria ver jogando a âncora. Joga a âncora, vê se aparece alguma coisa aqui. Acho que não, né? Não, acho que não. Não, acho que não, né? É dentro do barco. Cara, não é por nada não. A gente tá jogando isso quatro horas. É. Césaril, tô jogando há quatro horas. Sim. É, eu tava jogando aí também de entrar pra jogar contigo. Nossa, olha lá na frente quantos navios tem lá. Tá vendo lá? Quer ir tocar um terror lá? Vamos encerrar com um batalha naval? Bora lá. É. Bora, bora. Tá o seguinte, me dá a vela. Vou te dar a vela aqui. E sim, pegou o vento lá no lateral aí. Os cães estão carregados. Os cães estão carregados. Os cães estão carregados. Os dois. Eu vou preparar aqui já pra usar. Qualquer coisa, se precisar de mais vela aí, quando eu parar, me avisa que eu vou ficar crenhante. Não, tá de bom, tá de bom. Vela cheia, porrada é vela cheia. O problema é que eu não vejo absolutamente porra nenhuma. Não, tá indo certo, tá indo reto aí. Aqui na nossa frente, à esquerda, tem um pequenininho. Vamos no pequenininho aqui, ó. Aqui na frente, ó. A lateral esquerda aí, ó. Já tô manobrando. Já vou pegar o canhão já. Beleza. Do outro lado, do outro lado. Ah, você vai manobrar, Beleza? Já tô na manobra. Eles viram, eles tão recuando. Eles viram que nós tacarmos sobre eles. A vela tá boa ainda. Tá um tiro só pra assustar? Não, 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 não. Porque esses caras não tão olhando pra trás. Não, não atira, não atira. Não, mas eles viram, eles recuaram. Não, tranquilo. Se eles não olharam pra trás, eles não sabem que a gente tá aqui. Eles tão navegando, pô. Agora deu merda. Porque agora eles viraram de frente. Agora eles viraram de frente. Deixa a vela, hein. Deixa a vela. Tá boa, tá boa. Deixa a vela cheia. Eu quero vela cheia, eu quero velocidade. Tem que chegar neles. Tem que chegar neles. Tem que chegar neles. Malvendo tá virando aqui, ó. Vou virar a vela aí. Aqui, ó. Relaxei. Bora. Eles tão na minha linha. Fica caçando o vento aí. É, a coisa é que eles tão de vela cheia também, né? Eles tão na reta. Eles tão catando o vento que tá reto com eles ali, ó. Tá reto pra nós, mas tá reto pra eles também. Aí, moleque. Caralho, eu tô sem banana. Caralho, eu tô sem banana. Fiquei no barril ali embaixo. Tem, tem. Pega aí, pega o leme aí. Eles tão fazendo a volta na... A ilha lá. Cadê eles? Tão lá na ilha. Quer pegar o leme? Pega aí, que eu vou ajustar a vela. Tão fazendo a volta lá na ilha, lá. Tira um pouco de vela. Tira um pouco da vela. Eles tão indo por trás dessa ilha aqui, à esquerda? Tão indo lá na frente, lá onde caiu o raio. Quer vela... Não, não, não. Eles tão contornando. Eles tão saí. Eles não vão fazer a volta. Tão aí na frente, ó. Quer meia vela? Ó, pararam. Eles vão descer. Aqui é um outpost. É, velho. Eles vão entregar ouro. Agora já é tarde pra gente. Joga a âncora, joga a âncora. Joga a âncora. Calma aí. Ah, já era. Vai bater. É, eu já era. Agora eu já era. Bateu, bateu, bateu. Tá, eu vou descer lá e ver se eu pego os caras. Calma aí. Vai abandonar o barco aí? Vai. Ah, os caras já entregaram. Deixa o barco aí. Vamos lá. Ah, mas vamos pegar esses caras, pelo menos. Deixa o barco. Bora, 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 bora. Bora. Tô com o canhão na mão aqui. Já tô. Eles estão aqui no... Eles devem estar aqui no tiozinho aí. Não, estão não. Eles não estão no barco ainda? Aqui, já. Aqui, ó. Já era, rapaz. Tem mais? Aba o barco. Tá aqui dentro, ó. Tá dentro da casinha aqui, ó. Não, não era, não. Tô viajando. Mano, ele vai nascer no barco, eu acho. E o barco deles tá afundando. Vamos cuidar deles. Deixa, 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 deixa afundar. Tá que nem o nosso, fazendo água. Ah, mas é que eles botaram a opção de afundar o barco. Entendeu? Dá pra botar essa opção. Ei, olha aqui, ó. O nosso tá indo também. Ah, o nosso tá indo também. Deixa, deixa, deixa. Tem mais um cara aqui, velho. Cadê o cara? Vai ver que só era ele também, né? Só era ele também. Ah, pode ser também. Não vi ninguém. Não vi ninguém. Quer ficar de marmota por aqui um tempo? Sei lá. Na verdade, eu tinha que ir já. Mas eu acho que eu vou nessa, já. Tô quase no meu horário. Amanhã é espante, né, já. Tô quase no meu horário. Sim. Quer dizer, no meu horário não, mas tá quase no horário aqui do... Aí, eu vou subir esse treco aqui e vou ver aonde isso vai. Beleza. Tem uma caverna aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas águas pra ver se não tem nenhum navio por perto. Que possa estar com a intenção de... Cara, essa ilha é muito louca, hein? É. O que eu achei muito bom nesse jogo é as tempestades, ô. Puta merda. O jeito que o mar fica quando, tipo, dá a tempestade, as ondas, como é que fica, velho. Nossa senhora. Muito bom. Legal que a tempestade tava fazendo o maior barulho no meu ouvido. Aí, eu entrei na... Cara, tem um lugar alto pra caralho aqui. É, ok. Eu não sei se aqui tem alguma coisa de bom. Acho que não, porque, tipo, aqui é o alto poço. Tem um bar. Ah, é o bar onde a gente começa, pô. Só que pra chegar aqui andando, é uma volta ou tem que pegar as escadas, que eu lembrei agora que tem. Vou tomar um grog aqui com a mulher aqui agora. Mas não dá pra beber. Ah é, dá pra mim beber e ficar morre. Dá, tem que pegar. Toma a tua. Tem. Fala pra uma mulher aqui agora. Ô, foi mal. Isso. Ô, foi mal. Ah tá, desci que tinha cara até de mim. Aí você pede pra ela encher mais, ó. Ela enche mais. Bebê até... Até não poder mais. É gorfar. Diz que se o bebê demais, ele desmaira ali. Não tô sem servir mais. Eu pedi, mas ela não me serviu não. Você tomou tudo? Tem que apertar X. Ah não, mas já foi muito rápido. Eu vou vomitar nela, pode? Pode. Mano, isso eu tô ficando tonto. Você pode vomitar no balde, patiando os inimigos aí. Não vai dar não, tio. Bota mais aí, mulher. Deixa eu conseguir chegar perto dela. Servi. Já comecei a vomitar dentro do copo. Nossa. Rapaz, eu bebo bem, hein? Nossa, que daninha. Não, nem tanto. Rapaz. Cadê você? Eu vomito um pouco no copo. Toma um pouco. Nossa. Já acertei? Não, você me acertou. Nojento. Nossa. Nossa, o cara não para mais. Dá para tomar o vômito. Nossa, dá para tomar o vômito. Se tu vomitar no copo. Aí, peraí, peraí. Estou passando mal. Ela me serve assim mesmo? Serve. A mulher é psicótica, manhã. Tu tá doidão. Quase morto. Deixa eu pegar o balde. Legal, é se chegar os caras por trás de nós aí. Eu quero ver como é que dá para matar eles nesse estado aqui. Vou matar nada. Vou só vomitar. Eu nem consegui servir mais. Aí, eu peguei o balde. Nossa, estou saindo sozinho do lugar aqui já. Vou dar uma pazada em alguém. Eu acho que foi sem você. Vem cá. Caralho, eu passei pela porta que nem um trem. E para acertar a porta agora? Olha, eu enchi o meu balde de vômito aqui. É o meu também já. Você saiu já? Não, eu não saí. Saí. Voltei. Estou aqui um vômito aí. Já acertei? Guerra de vômito. Olha que coisa linda. É isso que as crianças vão aprender? É isso que as crianças vão aprender. Vai estar no Fantástico já. As crianças vão aprender o quê com isso? A mulher deve estar muito feliz com a gente vomitando, derramando balde de vômito no bar dela. Uma felicidade. Eu não estou nem aí. Eu vou beber a mais. Ohô, iôô. Pirata, eu sou. Aí começam já os tiroteios dentro do bar. Agora eu vou tocar uma gaitinha. Gaitinha não. Tocar assim. Isso. Porre e tocando música. Eu não gosto de ficar. Não quero ver hora, cacete. Aí não é por nada não. Eu estou ficando enjoado, maluco. Tu reparou um detalhe? Eu não vomitei tocando. Um toca uma música, o outro toca a outra. Está bem bom. Tá, vai. Vou tocar outra coisa. Pera aí. Bora. Cara, essa marizinha está dando, vai me dar uma dor de cabeça isso. Eu estou ficando tonto, doido. Tá, eu acho que ele está melhorando. Tá, eu acho que ele está melhorando. O meu já melhorou, já. Mas eu bebi depois de você ainda. E foi para onde? Eu vou descer. Eu vou descer aqui na rua. Tem uma ponte aqui. Vou descer aí. Eu vou descer. No nível do mar, talvez eu me cure da ressaca. Ai. Ou morra. Ai. Saltei lá embaixo, lá no... No fim do mundo. Para, seu Flanagan. Eu sou Flanagan. Ué. Como assim? De repente eu estou com 57, 86. Eu não tinha nem dinheiro. 57, 86. Eu não tinha nem dinheiro. A gente entregou os baús lá. Que baú? Eu só tenho 42. Eu não comprei a arma, porra. Ah, não. Eu gasto o teu dinheiro? Não. Meu dinheiro eu estou com 726. Ai, não. Aí, playboy. Perdeu. 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 Perdeu, velhão. Perdeu. Me dá as paradas todas. Ó, deu o respaldo de um barco aí. Cuida aí. Que que é? Cuida aí. Tem um barco parado aqui, ó. Deu o respaldo aqui, um barco. Alguém entrou no jogo. Alguém vai entrar aí. Se der um respaldo aqui. Vai aparecer lá em cima. O barco dele. É. Cuidado aí. Não, vamos fazer o seguinte. Com três balas só. Vem comigo, vem comigo. Vamos esperar no barco, né? É o que eu vou fazer, porra. Esperamos embaixo do barco. Agora que eles aparecem, surto. Vem, vem pra cabine. Vem pra cabine. Tô indo, tô indo. Tô indo por trás do barco aí. Pra eles não ver o supino. Porra, já vem correndo. Já pulei pra dentro do barco, mano. Pega aí, ó. Pega a munição aí. Vou esperar. Pega a munição. Atrás de você. Peguei já. Tô tentando ver se eu acho eles. É que esse aqui não é o nosso barco que deu respawn aqui. Como é que eu vou saber se é o nosso barco? Como é que eu vou saber se é o nosso barco? É, o nosso não é nosso, né? Mas, tipo... Será que ele demorou, demorou, demorou e voltou aqui pra gente? Eu acho que sim. Quando você fica muito tempo. A gente tá no alto poço, deve ser. Ah, mas a vela tá diferente. Vou dar uma olhada pra ver se você acha o vela. Fica aí, caso eles me matem ali. Fica aí de sustentar. Tá um no barco, o outro vai. Oi, tu que atirou? Eu tenho atirado. Não. Ih, então atirar em nós. Cuida, cuida, cuida. Cadê você? Cadê você? Eu vi tiro. Tô voltando pro barco. Eu vi tiro perto. Pra você saber onde? Tô atirando o barco aí. Pois, pra ele ir aqui embaixo do barco. Dentro do barco. Porque vocês não tão aqui em cima. A hora que eu subir. Ele só tem um lugar pra entrar aqui, bicho. De frente pra mim. Vem pra cá, vem pra cá. Eu ia perguntar, foi você que entrou? Não, foi tu que deu o tiro, é o cara. Não fui não. Alguém atirou na gente. Então, ó. Ó, tem movimento aí. Marca, marca a... Marcando. Aí, aí, aí. O cara é em cima. Já era, rapaz. Tu é malvado, hein. Eu esperei ele atirar, quando ele atirou, foi engatilhar, feio. Eu sabia que ele ia atirar em cima. Ele já tinha dado um. E ele também tinha atirado. É, eu esperei, porque assim, eu esperei... Eu sabia que ele ia atirar uma vez, não ia te matar. Aí, eu esperei ele atirar, e quando ele fosse recarregar, eu atirava. Porque tu já tinha dado um tiro, dois, eu matava ele. Só que ele vai dar respawn aqui, né? Tá ligado? Que ele vai vir de novo. Eu vou ficar aqui, ó. Nesse lado aqui, ó, sergente, ó. Eu vou ficar nesse lado aqui, ó. Fica aí atrás das coisas que eu fico aqui. A hora que ele correr aqui... Apaga a lanterna ali. Apaga a lanterna ali. Onde é que tá a lanterna? Na frente aí, na tua frente aí. Aí, 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 passou, passou. Aí, 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 passou, passou. Aí, aí. Pera aí. Isso é muita maldade, né, cara? Isso é muita maldade. Ah, o pior é se ele pega o barco e zarpa agora. Ah, se ele zarpar o barco... Se ele zarpar o barco... A gente ataca ele, porque ele vai tá no... No... Como é que é? Ele vai tá no... No leme? Ele vai demorar atirar na gente. Sim. Isso é muita sacanagem. Você vai atirar no cara, bicho. O negócio vai ficar parado agora, hein? O negócio vai ficar parado agora, hein? Tô parado aqui. A hora que ele descer, aí, tu me avisa se ele atirar. Eu vou... Aí, ele vem, ele vem, ele vem. Tem banana? Tá bom. Nossa! Nossa! Um tiro só, ele me matou. Seguiu em gol. Ah não, mas agora eu vou dar respal. Matou ele? Claro! O mané ficou, foi recarregar na minha frente. Nossa. Dei uma espadada logo. É que... A hora que eu fui dar o tiro, ele subiu pra cima e conseguiu recarregar. Tá aqui comigo, ó. Aí, seu viado. Já nasceu? Não, ele tá aqui comigo, ó. Tá eu e ele aqui. Ah, na terra dos mortos. System Spies 7368. Aham. Vou fazer uma sacanagem. Subi. Quando abrir, quando você nascer, você me fala. Quando você nascer, você me fala. Beleza. Me diz se nasceu no barco. Ele vai nascer logo atrás. Ele vai nascer logo atrás. Deixa ele passar na tua frente. Acho que não, acho que ele nasceu no outro posto, hein. Deixa ele passar na tua frente. Deixa ele passar na tua frente. Não, já nasci, já. Onde tu tá? Não, nasci na... No meio do mar, aqui. Tô indo aí, calma aí. Vai demorar pra chegar aí. Tá no outro lado da ilha, ó. Relaxa, que maldade pouca é brincadeira agora. Se ele nascer dentro do barco, ele não vai me ver. Dentro do barco? Não, ele nasceu lá em cima e tá descendo igual um desesperado. Nasceu lá em cima aonde? Lá no alto. Eu nasci aqui no canto, aqui. Tá, eu vou esperar ele entrar no barco e vou ficar aqui no cantinho. Ó, tô vendo ele entrar, tô vendo ele entrar aí, ó. Entrou, vai entrar. Entrou no barco. Tô chegando aí, tô aí nadando aí. Ele tá aí? Me avisa se ele estiver atirando. Na hora que ele estiver. Aí? Tirou? Merda, atirei à toa. Agora eu deixei ele muito bolado que ele não sabe onde eu tô. Ele tá pegando o barco, eu não consegui subir no barco. Nossa. Usou pouco o barco e eu não consegui entrar. Tatuí ele no barco aí. Tive vida pra matar ele. Tu sabe onde ele está? Tu sabe onde ele está? Não. Ele deve estar... Ele tá levando o barco e ele deve estar lá em cima, lá. Estou atirando nele aqui. Estou atirando nele aqui. Estou atirando nele aqui, porque o senhor não tá batendo já. Matou ele, hein? Não. Não, tá indo com ele aí, passeando. Joguei âncora, só de raiva. Tu morreu? Joguei âncora. Vou nessa aí então, Sérgio. Não, quero saber se você morreu já. Morri já. Já saí já. Eu tava lá fora do barco, negócio. Não deu pra dar respawn. Vou nessa aí, amanhã eu tô aí de novo. Se quiser jogar, a gente joga aí, beleza? Tá. Tá me ouvindo aí? Falou. Ele abandonou o barco. Falou, falou. Ele abandonou o barco. Ah, ele deixou-o sozinho. Ou você matou ele. Não, não matou ele. Você deve ter matado ele. Bom, vou sair de qualquer maneira. Valeu galera que não tá assistindo, mas deve estar vendo esse vídeo depois, se for o caso. Até mais também. Até mais, Macau. Falou, falou. Tchau. Tchau. Tchau.